Passam nos quartéis, tem familiar, te bate um papo, quando relaxa falam onde o calo está apertando, te busca alternativas, não só para o militar, mas para o público civil também. Você pode ver a questão dos fiéis. Temos um milhão de jovens no Brasil que tinham uma dívida impagável, R$ 670, R$ 80, R$ 90, R$ 100 mil, que fizeram a faculdade lá atrás ou não concluíram, adquiriram a dívida e deviam para o Banco do Brasil, o caixa econômico que nós fizemos, mandamos o projeto para o Congresso. Anistiamos em 99%, a dívida dessas pessoas só paga 1%. E em até 150 vezes. Resolvemos o problema dos inadimplentes, voltaram a ser cidadãos. De onde vem isso aí? O pessoal conversa com a gente, dentro do quartel de dia. É um fora de quartel. Mas, presidente, você falou aí agora sobre o cartão corporativo pessoal, que você poderia tomar um monte de tubaína. Tem uma fala do senhor, acho que antes de se tornar presidente da República, que ela me chama atenção, porque eu uso ela de exemplo às vezes, que é... acho que os caras estavam falando contigo sobre... sobre uma grana que era para o senhor pagar moradia. Ah, sim. Falei, falei uma merda aqui até por lá. Então, pois é. Eu aloprei e falei uma merda. Inclusive, você não sabe quando você encada comigo, né? Ponta da praia, né? Tá. Eu estava lá em Mambucaba e eu recebi o auxílio moradia da Câmara, sim. E a legislação, eu tenho um apartamento no sudoeste de 75 metros quadrados. Um apartamento da Câmara são quatro vezes isso, 300 metros quadrados. O apartamento era meu, eu comprei, paguei e recebi o auxílio moradia, sim. Não é ilegal, pode ser imoral. Isso que eu ia falar, presidente. Não, pode ser imoral. Mas eu vivia do meu salário, tinha outras despesas que... Agora, eu pagava... Eu, por exemplo, não pagaria condomínio no apartamento da Câmara. Lá no meu, eu pagava condomínio. Não, eu não estou dizendo que... Concordo contigo, entra na imoralidade, mas eu... Hoje, o senhor acha que o senhor falou merda. Lógico que eu falei merda. Eu falei, porra, eu falei que usava o dinheiro para fazer um negócio aí, pô. Daí a minha casa falou para mim, porra, se fosse o contrário, para namorar um homem, não tinha problema. E eu não fazia nada daquilo. Eu cheguei em casa, minha mulher com o olho, imaginou, né? Ela que me comeu, aquele dia, com os olhos, né? Esporro, mijada. Como é que você fala o negócio aí? Como é que eu fico? Ela tem razão. É. Bom, mas... Mas foi ali, aloprei. Aloprei. Era aquela questão da Val lá de... Sim, sim. Lá do açaí. Sim, sim, sim. Inclusive, quando a Folha de São Paulo esteve lá, no início de... No mês de janeiro, foi de 2000 e... Puta merda. De 2018. Fiquei aquele escândalo, Val, empregada, vendendo açaí. Se você passar na Vila de São Paulo de Mabucaba, tu vai ver a lojinha dela. Não faturava um salário mínimo por mês. Mas foi mais ou menos dia 10 de janeiro. Daí eu peguei na Câmara, peguei o boletim administrativo da Câmara. Entre 22 de dezembro e 21 de janeiro, ela estava de férias. Então, a Folha foi em cima dela, pisaram na bola. Ela estava de férias. Ela podia estar na praia de biquíni e fazer o que bem entendesse a vida dela. Uma senhora humilde, casada, com o marido que tem um problema de saúde, o Denilson. Fizeram aquele escândalo com ela. Uma covardia. Inclusive, a Folha falou que eu morava numa mansão lá em Mabucaba, né? E alguns, né? Ah, vale 10 milhões. Eu botei a venda por 1 milhão. Ninguém quis comprar a minha mansão. Então, quem mora em Angra... Muitos já fazem isso. Passam para a Vila de História, quando for lá para Paraty, tiram a fotografia e mostram para o povo aí a minha mansão milionária. Agora, falei merda. Eu uso, sim, para fazer isso. O assino moradia. Mas não fiz nada de legal. Tanto é que não tem nenhum processo, improbidade administrativa, nada do tocante. Isso aí, porque a legislação da Câmara permitia você ter um apartamento lá e receber o auxílio moradia. Mas hoje a tua visão sobre manter isso daí é um pouco diferente. Não, hoje, se fosse deputado, hoje o que eu faria? Eu pegaria um apartamento da Câmara, 300 metros quadrados, alugaria o meu lá e moraria no apartamento da Câmara. Sim. Sem problema nenhum. Agora, no final das contas, não soma nada. Não soma nada do tocante economia, nada. Olha, sobre 2018, já que a gente foi falar disso daí, 2018, você falou um pouquinho antes aqui da gente começar sobre a facada. Você acha que a facada foi muito importante para você conseguir se eleger? Porque ela meio que... O que acontece? Deixa eu construir a minha ideia. É... Você chega como uma opção anti-PT e num momento que o sentimento anti-PT era muito forte. Então, assim, até hoje as pessoas te chamam de mito e tudo mais, mas nessa época era mais forte ainda. E tinha no Bolsonaro ali uma visão meio de Messias, que é o teu nome. Meu nome, com incidência. Então, eu entendo que, assim, essa facada, ela meio que te torna um mártir em vida. Você considera que ela te ajudou a se eleger? Vamos aos fatos, né? Em novembro de 2014, eu decidi vir candidato a presidente com a reeleição da Dilma. E onde eu te provo isso? Você entrar no YouTube... Então, vale a pena, peço para o pessoal no YouTube, tá? Bota lá a mão. Pesquizem, isso aí. Academia Militar das Agulhas Negras, né? Em novembro, tinha uma formatura, entrega de espadas aos jovens, que estavam se formando, aspirantes. E eu... Estava passando, né? Eu fiz academia há quatro anos. E essa garotada, uns 400, estava pronta para entrar no pátio, para ser declarado aspirante oficial. Eu fui para dentro deles, bateram o palma para mim. Eu sei que, na formatura, o pessoal bate o palma para qualquer coisa. Eu digo, tá louco para ir embora, quatro anos na academia. Pô, bacana. E daí eu dirigi a palavra para eles. Falei, inclusive, da possível morte minha. E eu falei que seria candidato a presidente. Juramos da vida pela pata. Esse vídeo tá... É vídeo curtinho, deve dar uns 40 segundos. Tá? E comecei a fazer a minha campanha a partir dali. Pré-campanha. Quando eu cheguei em casa, né? Eu falei... 14? 2014. Novembro de 2014. A eleição foi quatro anos depois. E comecei a andar pelo Brasil. Num primeiro momento, nem eu acreditava. Eu, quando cheguei, por exemplo, sozinho em Manacapuru, tinha umas 200 pessoas lá no porto, né? E eu olhei para ele e pensei... O que que esses caras estão pensando de mim, né? E ele deve ter pensado a mesma coisa. O que que esse maluco tá fazendo aqui? E conversei com o pessoal de Manacapuru. E comecei a andar pelo Brasil todo. Daí eu usei aquela passagem bíblica do João 832 sobre a verdade. E daí uma pessoa da imprensa falou, olha... Se você quer ser presidente, eu acho que você não vai ser nunca, mas jamais falando a verdade. Você tem que mentir. Se você não prometer que vai fazer isso, fazer aquilo, consertar o Brasil, de cabo a rabo, você não tem voto. Renato, eu prefiro não chegar. E teve uma passagem minha para o Cuiabá, Mato Grosso. Vale a pena falar isso aqui. Você não tem hora para acabar o programa, não, né? Não tenho, não. Inclusive, o senhor me dá uma dica aí, quando o senhor estiver de saco cheio. Não, 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 não. Eu cheguei no aeroporto, eu fiz um evento, tirei lá três horas de fotografia. Eu não sei quantas fotos foram, né? Três horas de fotografia, porque era a minha imprensa, era essa, mídias sociais. Cheguei no hotel três estrelas, morto. E quando você está cansado, você não dorme. Daí eu voltei, comecei a conversar com o atendente ali, que era tudo no hotel. Era tudo, né? Comecei a conversar, tá, tá, papapá, papapá, vem. Daí eu falei para ele, tentar ganhar o voto dele, né? Um votinho para presidente, é importante para caramba, né? Falei que eu era candidato a Presidente da República. Ele deu risada. Eu também daria risada. Como é que pode um cara chegar a Presidente da República sozinho no hotel três estrelas, né? Um hotel humilde. Dado momento, eu falei para ele, o que é mais difícil? Eu ser presidente e você comprar esse hotel? Ele era um ferrado financeiramente. Eu era, politicamente, um azarado também. E foi muito mais difícil ser presidente. Eu acabei sendo presidente. Eu gostaria de contar com essa pessoa, não para dizer, olha, eu sou presidente, você continua tomando conta do hotel. É para falar, olha, você teve toda a razão em dizer que era muito, mas muito mais difícil ser presidente do que comprar o hotel. Aí você vai chegar lá, o cara comprou o hotel. Se comprou, vou bater pau para ele. Vou dormir no hotel dele, pô. Mas para mostrar para ele, quando você tem fé, você procura, você tem um propósito, você se dedica, você planeja, você atinge o seu objetivo. Esse é um país fantástico. Você pode chegar a qualquer lugar. Eu saí do Vale do Ribeira, aqui do lado, a região mais pobre do estado de São Paulo. A economia banana. É o do lado paulista. Já morei em Ribeira, já morei em Sete Barras. E saí dali, escola pública, prestei concurso para a escola para a ator de cadeia do Exército. Quando eu cheguei, três, quatro e meio depois, eu estava em Campinas, falei, ih, prestei concurso para a escola errada. Porque eu estava repetindo o científico, você não tinha informações. E daí eu comecei a estudar para fazer concurso para a academia. No final do ano, prestei concurso e fui para a academia. Então eu fui... Porra, tu fez toque. Eu fui bicho da escola aparatória, primeiro ano tu só se ferra, né? Para ser primeiro ano bicho da academia. Dois anos de bicho consecutivo. Aluno é pior que recruta, né? É pior que recruta. É pior que recruta. Porque lá você quer ficar, né? Você quer ficar, você quer vencer, né? E se eu começar a contar a história da minha vida, daí você cai para trás, vai achar como é que isso tudo aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu prestei concurso, eu estava na praça em Eldorado Paulista, né? Só tinha um telefone público. Eu estava com o tal de Celso Gato, um colega meu, colega de infância lá. Daí uma senhora sai do posto telefônico, Jair, vem cá. Pô, não. Quero falar contigo. Era o capitão Santos Lima da escola aparatória de cadeia do exército. Falou, Jair. Falava R, né? Já faleceu. Ele tem um filho que acordou do exército hoje em dia. Você tem até amanhã para se apresentar lá em Resende. Você passou no concurso. Eu passei, é? Se não é aquela senhora. Abri a porta, né? Eu estava na praça, eu não teria ido para a academia. E fui para a academia. Ainda aconteceu uma coisa bacana, né? A tua história teria sido completamente diferente. Ainda aconteceu uma coisa bacana. Na primeira semana de aula, um professor chegou no quadro negro, traçou uma reta e dois tracinhos embaixo. Isso aqui é uma linha de terra. Linha de terra ou linha de ferro? Linha de terra. Era geometria descritiva. Quem fez o segundo e terceiro ano da escola aparatória sabia o que era. Eu não sabia. Daí começou a rebater planos. Terceira dimensão. Eu fiquei doido. Falei, não vou se aprovar nisso. Pedi lá a autorização para voltar a ser aluno da escola aparatória de cadeia do exército. Porque ia ficar reprovado. Daí um coronel lá, um tal de Oliveira, do serviço psicotécnico, me autorizou. Eu fui para o Eldorado. Peguei o ônibus Cometa, cheguei em Eldorado, falei para o meu pai. Pai, eu vou pedir desligamento da Academia Resende. Ele não perguntou nem por quê. O próximo ônibus da Cometa, tu volta para lá e vai passar de ano. Voltei. Fui um dos melhores alunos de geometria descritiva. Então você tem um... Você corre atrás, você consegue atingir seus objetivos. Não foi um brilhante aluno na Academia. Foi no terceiro, o terço, né? Tinha lá 68 na minha turma. Fui 19. Até porque a descritiva me tomou muito tempo e eu não estudava outras matérias. Ah, fui 01 da Escola Educação Física do Exército. Tinha 45, tenentes e capitães. Falei, você 01. Fui 01. Tinha um curso de mergulho difícil no GBS, Grupamento de Busco e Salvamento Rio de Janeiro. Cheguei lá, tinha cara que tinha gera-mergulhador profissional. Falei, você 01 desse trem aqui. Fui 01. Muita vontade. Você vai atrás. Você vai atrás. Eu cuidava. Eu ganhava a minha vida em Eldorado, pescando com o Gilmar. Até eu cometi um erro no passado com ele. Sempre me desculpei. Mas ele me marcou negativamente com razão sobre um erro. Não quero falar qual é o erro contra ele. O Gilmar, meu colega de pescaria, geralmente roncava a trovoada de sair da escola. Acabava 11 horas da noite e da meia-noite às 6, arrastando rede. Das 6 às 8, limpando o peixe. E das 8 às 10, minhas duas irmãs e meu irmão mais novo vendendo peixe na rua. Só o dinheiro que eu sobrava. Ia no cinema do Seu Lelé, assistiu Tarzan. Às vezes, você assistia duas vezes o mesmo filme e torcendo contra o jacaré que queria comer a Jane. Naquele tempo, comer a Jane era comer, morder a Jane, engolir a Jane. Hoje é outra história. também comprava versículos da enciclopédia a conhecer, onde aprendi a fazer sabão ali, por exemplo. Aprendi o que é espectro, porque o pessoal estudava os planetas e, de acordo com a luz, de acordo com a dispersão no espectro, você sabia qual era a composição química lá daquele planeta. Daquele planeta não, né? O planeta não tem luz. Daquele astro. E fui fazendo, aprendendo, vivendo e vencendo na vida. Entendi. Sobre 2018 ainda, cara, você foi eleito pelas urnas eletrônicas, né? Sim, vamos falar sobre isso. Hoje tu bate com força. Teve um evento lá que você chamou os embaixadores para basicamente falar mal das urnas eletrônicas. Mas já foi eleito pelas urnas eletrônicas desde o começo, que elas foram implantadas, né? Olha, eu apresentei lá atrás um projeto para o voto impresso. Mas em 93, o senhor pediu para a senhora eletrônica. Não foi? Não, lá atrás, no começo, eu apoio eletrônica. É. Mas você pode ver. Hoje falei com banqueiros aqui na Febra Branca. Eu perguntei por que vocês gastam uma fortuna para se precaver de ataques cibernéticos? E a gente não? O Brasil não? Não, eu falei para você. Vocês podem ter um órgão em Brasil, não falei que era o TSE, né? Vocês podem pegar a tecnologia lá e deixar de gastar uma fortuna com isso. Tudo se aperfeiçoa. Agora, o que acontece? Eu não falo de urna eletrônica, eu estou me comportando como magistrado à questão do eletrônico. Eu falo que estão nos altos. O que aconteceu? 2018. Eu, candidato, facada, primeiro turno. Em um dado momento, apareceu uma fotografia na televisão da apuração. apurado, mais ou menos 10%, apurado quase 90% do Nordeste e aproximadamente 40% do Sudeste. Eu estava com 49%. Ganhei eleições. Pô, quando acabou o primeiro turno, eu passei para 46%. Espera aí. O forte do PT é o Nordeste. Fiquei chateado, tudo bem. Segundo turno, eu ganhei. Daí aconteceu algo fantástico. Que eu falo para a imprensa, a imprensa não quer ouvir. Eu dou o inquérito da PF de 2018 para quem quiser. Para quem quiser. Apesar do Supremo falar que ele é confidencial, não é confidencial. Estão mentindo. Quem fala é o Barroso e o Fachin. Estão mentindo. Então, se um jornal procurar o senhor atrás disso daí... Ninguém quer procurar. Já ofereci para todo mundo. Posso mandar para você uma cópia do inquérito. Então, o que aconteceu? Houve uma denúncia de uma lauda dizendo que os hackers ficaram dentro do TSE por vários meses e poderiam ter feito um montão de coisa. Quando a ministra Rosa Weber tomou conhecimento daquela denúncia, imediatamente ela pediu para abrir um inquérito. Que se houve fraude, fraudou quem ganhou. Eu havia fraudado. Sim. Bem, começou rapidamente a Polícia Federal decisão urgente da ministra Rosa Weber apurar a fraude naquele papel da denúncia. Então, e rapidamente o TSE começou a prestar informações. Então, o que eu vou falar aqui está assinado para o senhor é o Giuseppe 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 é o chefe da UTI lá do Giuseppe Janini Giuseppe Giuseppe Janini e ele escreve lá responde ao TSE olha, desde o início de março de 2018 até o segundo turno os hackers ficaram dentro do TSE. O TSE que disse isso para a PF não sou eu. Diz mais, que eles ficaram com a senha de um ministro e esse ministro de nome Banhos e diz mais que vários outros senhas inclusive do braço direito do senhor Giuseppe Janini teve a senha também capturada pelos hackers. O TSE que diz isso meu Deus do céu não sou eu que estou dizendo não sou eu que estou dizendo. Isso inquérito de 2018 em novembro de 2018 mas a Polícia Federal pede os logs qualquer órgão público houve um vazão eles têm obrigação independente de pedido fornecer os logs que você pode fornecer poucas horas depois poucas horas depois a PF pede os logs que o TSE tinha que ter informado pede os logs sete meses depois o TSE diz que os logs foram apagados de forma inadvertida para uma empresa que fez manutenção dos computadores meu Deus do céu parece um erro de amador isso daí olha eu posso tirar uma conclusão disso mas não quero aí se acusar de leviano alguma coisa acertada com o hackers entre o primeiro e o segundo tudo não foi cumprido se fosse cumprido eu acho que o resultado poderia ter sido diferente acreditar no eletrônico você pode acreditar mas se acredita em quem faz o programa por que que é uma sala cofre apuração a lei diz que apuração tem que ser pública eu não estou com medo de perder a eleição não estou preocupado com isso se eu quisesse dar golpe eu não falaria nada deixa correr no último dia dar o golpe ou você fala que vai dar golpe agora por que essa acusação de golpista para cima de mim eu quero nossa palavra é transparência mais nada além disso e daí o que aconteceu até hoje o inquérito não foi fechado quer ver uma coisa fantástica eu peço que ele está em casa pega um papel e uma caneta anota aí começou a apuração das eleições em capital São Paulo em 2020 primeiro turno com 0,39% das zonas apuradas o sistema tem um blackout trava o sistema daí você vê na televisão 0,39% apurado estava lá estava lá o Covas com tanto por cento estava lá o França tanto por cento 2,39% estava lá o Celso Russomano Boulos do primeiro ao sexto de repente destrava o programa e vai para o 100% daí você vê a classificação exatamente a mesma Covas França Boulos pode acontecer pode acontecer apesar de a gente saber que as primeiras sessões apuradas são mais próximas do TRE a periferia nem sempre tem uma ideia semelhante o voto semelhante a quem está ali mais no centro da cidade pode acontecer pode agora outra coisa despreze as casas as casas decimais dos percentuais o mesmo percentual com 0,39% é com 100% o mesmo percentual desprezando a casa decimal se você pegar o sétimo ou oitavo lugar acho que foi a Joyce House mas não sei mais quem ambos tiveram pelo turno um vírgula alguma coisa no segundo turno ambos tiveram um vírgula alguma coisa só inverteu o percentual isso pode acontecer pode é quase você achar um grão de areia na praia de Copacabana são suspeitas porque não aceitar as propostas das Forças Armadas as Forças Armadas não estão interferindo no processo eleitoral em portaria de outubro do ano passado o senhor Luiz Roberto Barroso então presidente do TSE convidou as Forças Armadas a integrar uma comissão de transparência eleitoral só que ele eu acho que não sabia quem era o chefe supremo das Forças Armadas que sou eu convidou as nossas Forças Armadas ou as minhas Forças Armadas a participar da transparência eleitoral eu acho que o senhor Barroso não sabia que nós temos um comando de defesa cibernética mais de 200 pessoas o pessoal lá que entende do assunto que é a galera que estava revisando o código fonte é essa galera e daí que fomos convidados daí o ministro da defesa tá botou pra o pessoal pra trabalhar nós não vamos aqui dar áreas de legalidade nós queremos saber tudo se é pra fazer comprovar que tem transparência começamos a pedir documentos e começou queremos desde o começo vamos reunir a equipe técnica do comando de defesa cibernética com a equipe técnica do TSE e começaram a não querer mais dado momento o ministro Fachin falou olha eleições é questão para forças desarmadas e não armadas é porque convidaram as Forças Armadas dessas Forças Armadas fizeram uma dúzia de sugestões e daí fecharam a questão que duas seriam negociáveis de acordo com a lei primeiro é checar as urnas no dia da votação começou a votação aqui por exemplo tem 10 urnas aqui começou a votação tá via sorteio aqui por exemplo pega aquela urna 8 da manhã bota pra cá faz de conta que deu pane bota a urna em reserva lá e faz a votação normal do lado de cá começam pessoas a votar sabendo que estão sendo filmadas o Igor foi esse porque assim o que eu vi o que foi pra mídia era que o exército queria filmar todo mundo votando negativo negativo outra mentira igual a mentira do Barroso que queríamos aprovar ano passado o voto de papel como antigamente Barroso mentiu a PEC é bem clara é o voto eletrônico o voto impresso lá do ônibus eletrônico pra fazer a devida correção de papel eu voto e sai um papelzinho não sai um papel você não bota a mão você vê o papel lá e cai na urna o papel se você desconfiar você perde a recontagem no município no estado no Brasil todo e tudo bem sem problema nenhum bem daí o que aconteceu é que eu parei aqui a questão da da ideia filmada acabou às 5 da tarde o cara aperta um botão sai aquela tripa das urnas e bota no quadro e vai sair uma tripa dessa urna também que são 600 e poucas urnas de acordo com a lei pra você fiscalizar então o que acontece de acordo com a filmagem tem que estar de acordo com a tripa a lei prevê uma sim esse tipo de coisa prevê sim entre outras coisas nós aqui estamos fechando a porta da cozinha e da sala as forças armadas pediram isso foram convidadas não se intrometeram no processo eleitoral o TSE até o momento não aceita isso daí não aceita por quê mas as forças armadas também não impuseram nada não temos o poder de impor apresentamos as sugestões agora a gente não vai participar com de figuração eu te pergunto por que que são convidados os observadores internacionais pra ver as eleições aqui eles iam fazer o que aqui se fosse o voto no papel como antigamente ele vai ver abriu a urna contou tudo bem mas informatizado vamos fazer o que aqui mesmo nossos tecs se não fizer isso a expressão da urna no dia da votação a gente não tem como fiscalizar nada então esse primeiro momento é quando cinco da tarde essa urna aqui dessas seiscentas urnas que foram pelo Brasil todo que foram colocadas aqui onde tu apertar o botão como foi filmado você vai saber como você votou que é que é forma aleatória tem que dar o mesmo valor lá por que que o TSE se nega a fazer isso aí daí você vai pra apuração o que que diz a lei na apuração é um ato público como é que é feita tem gente que desconfia da megacena como é que é apura da megacena eu quero falar com a a Daniela da caixa pra gente ver se leva algumas pessoas pra ver uma apuração da megacena na quarta e no sábado tem gente que desconfia é público isso não a apuração da megacena não é público eu tô mostrando não mas tô falando a apuração tem que ser público se é numa sala cofre não é público vinte e pouco servidores apuram lá dentro eu vou chegar lá que o negócio é grave tá como é que é a apuração da megacena 19 horas de quarta ou de sábado todo mundo jogou parou o nego faz um tal de hash é um backup tá aqui nesse computador tô lá 300 milhões de apostas no Brasil todo o nego faz uma cópia leva pra outro computador na outra sala esses computadores não tem qualquer ligação em DC então temos dois computadores com os 300 milhões de volantes lá dentro e daí às oito horas uma hora depois se faz o sorteio e daí começa simultaneamente a apurar o sorteio não tem como você ter um bilhete premiado aqui e não ter lá fraude a não ser que você você suborne lá vinte servidores ninguém quer se expor tem uma carreira tem tem a tua honra a tua dignidade sem sua honestidade não quer a apuração nossa é na sala cofre ninguém entra lá sala cofre ninguém entra eles ficaram bravos que se falou no passado em sala secreta não, não é secreta não é sala cofre tá então o que acontece o que as Forças Armadas sugeriram o mesmo duto que alimenta a sala cofre chegando sessão por sessão do Brasil todo que entre numa sala do lado da comissão de transparência eleitoral ali vai estar o AB vai estar a Polícia Federal vai estar a Forças Armadas vai estar a CGU pra quando acabar a apuração ter o resultado lá exatamente igual daqui igual a Mega Sena por que que eles não querem? a gente chama de apuração simultânea por que que não querem? agora o que que o seu Fachin fez? uma redundância ela me parece pois é assim se foi isso que tá sendo proposto assim eu também não sei por que que não querem? a gente começa a desconfiar né e não é bom você desconfiar eleições não é minha do executivo não é do legislativo não é do judiciário não é do TCU não é do TSE é do povo você tem que ter o direito de saber que o teu voto foi computado pra aquela pessoa não interessa quem foi aquela pessoa então quando eles eles nos procuram e entra e bota as Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral e quando você apresenta as soluções as sugestões não querem acolher porque as Forças Armadas fizeram um trabalho desconfiado não é credibilidade peraí por que que não aceito a equipe técnica das Forças Armadas conversar com a equipe técnica do TSE? Bom, presidente em 2018 a gente teve um cenário no segundo turno que ele foi meio a grosso modo ele foi vai o senhor ganha as eleições com um pouco mais de um terço o segundo lugar fica com um pouco menos de um terço a gente tem mais ou menos um terço de pessoas que não quiseram votar ou votaram nulo votaram em branco qualquer que seja mas mesmo assim o senhor ganha então não era um cenário ainda mais fácil de se manipular porque assim pelo que o senhor tá falando assim a ideia que passa é eles não me querem aqui vão fazer de tudo pra algum outro candidato ganhar então pô mas em 2018 você ganhou olha eu não quero aqui fazer ilações por que que o inquérito de 2018 não foi fechado até hoje? também não sei pô pelo amor de Deus completando 4 anos pô o TSE informou o TSE informou Giuseppe Giannini assinou embaixo os hacks ficaram aqui de final de fevereiro começo de março até o segundo turno tá os logs foram apagados e as Forças Armadas pediram agora no último já foi reiterado o ofício ao TSE pra fornecer os logs existe algum outro existe um governador ou algum ex-presidente alguma coisa que algum outro cara que compra essa briga? não só eu agora até pouco tempo Roberto Riquião tá me ajuda aqui pessoal Brizola no passado todo mundo queria o voto impresso uma candidata aí o presidente a a Tebit a Tebit falou em voto impresso no passado o próprio Ciro Gomes falou isso também no passado Rodrigo Maia todo mundo querendo o voto impresso passado longínquo? não teve de longínquo até 2018 é tá o próprio ministro Barroso olha só o Rodrigo Maia foi relator de uma proposta pro voto impresso o presidente da Câmara era Eduardo Cunha bem uma história muito complicada bonita mas pouco tempo aqui foi aprovado o atual presidente do Supremo Tribunal Federal como participei na confecção dessa emenda o ministro Fux pediu pra ele falar com ele eu fui falar com o ministro Fux o que que ele falou pra mim o deputado vamos em vez de ser tudo o voto impresso ao lado da união eletrônica eu tô querendo propor 5% eu falei bacana agora que pulverize o 5% ele falou não vai ser pulverizado e começaram a trabalhar então na confecção de uma impressora ao lado do voto eletrônico o ministro Barroso tem vídeo dele difundindo o voto impresso ao lado da união eletrônica falando ao lado do confiável sistema eleitoral temos agora esse outro pra que não haja mais dúvida da lisura do processo eleitoral e o que aconteceu ano passado bem depois o Supremo por maioria disse que era inconstitucional eu não sei por que inconstitucional o voto impresso ao lado da união eletrônica não tem por que inconstitucional não tem cabimento foi decisão deles alguma coisa fez com que o Supremo a maioria votasse julgando inconstitucional inconstitucional o que que é uma coisa inconstitucional é uma despesa que não pode ser feita e você fez tá o contrário você quer por exemplo aprovar a pena de morte tá na causa péter lá que pena de morte pode existir no Brasil isso é inconstitucional tá agora o que aconteceu no passado a deputada Bia Kis apresentou uma PEC para o voto impresso o que aconteceu na iminência de ser colocado em votação na comissão o ministro Barroso foi para dentro da Câmara dos Deputados fazendo política o que é proibido o que é crime para eles fazer política foi lá e constrangeu lideranças partidárias para não aprovar a PEC o que que no dia seguinte as lideranças partidárias fizeram a maioria delas trocou os integrantes da comissão botando deputados para votar contra a PEC do voto impresso e tanto é que nós perdemos na comissão daí que o Arthur Lira fez resolveu como não era podia até encerrar ali resolveu não vamos dar outra chance levou para o plenário no plenário nós ganhamos a votação pelo voto impresso mas não conseguiu 308 voto impresso o senhor está dizendo esse ao lado da união eletrônica que você não bota a mão no papel nem leva o papel para casa você vê no visor você concordou que está na tela aqui viu no visor aperta o botão cai na união aquele papel o senhor tem consciência que não é isso que a população brasileira fica sabendo fica sabendo distorcido quando a própria imprensa me chama só falta me chamar de mentiroso falando que eu estou tacando a democracia uma das principais coisas que por exemplo quando a gente vê discurso do Lula quando a gente vê alguns jornalistas e tal eles estão falando que o senhor na verdade é um é um atentado à democracia no formato geral o que nós queremos o que as forças armadas querem já que foram convidadas é mais uma camada de transparência porque que são contra qual o problema da gente pegar 600 urnas por sorteio pelo Brasil e fazer esse teste filmando aquela urna por lá de cá porque é contra porque um programa malicioso pode estar dentro daquele computador é que eu falei na Febraban hoje porque que vocês gastam uma fortuna né dessa guerra cibernética pra evitar que hackers transfiram contas ou saque dinheiro de vocês e os caras falaram pra mim olha gastamos uma fortuna realmente eu fiz uma brincadeira olha tem um órgão em Brasília que o sistema é impenetrável é inviolável é inexpugnável o pessoal sorriu sim olha agora você pode ver vamos lá uma coisa importante o presidente Bolsonaro se reuniu com embaixadores pra criticar a urna não eu me reuni com os embaixadores pra mostrar o inquérito de 2018 que não tem qualquer classificação sigilosa mente Barroso e mente Fachin ao dizer isso porque eu tava criticando as urnas eletrônicas peraí vamos lá tá vamos lá o que eu mostrei foi o inquérito de 2018 tá agora o que aconteceu dois meses antes o senhor ministro Fachin presidente do TSE se reuniu com 75 embaixadores ou representantes quem trata de política externa sou eu presidente da república junto com o meu ministro lá das relações exteriores ele se reuniu com 70 e poucos embaixadores falou 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 da urna eleitoral uma maravilha é tão tão bacana que nenhum país do mundo quer essa urna nossa a não ser Bangladesh e Butão e mais um outro perdido por aí tá e falou no final olha quando por ocasião do final das apurações vocês embaixadores devem imediatamente se dirigir aos seus respectivos chefes de estado e reconhecer o ganhador das eleições só faltou ele falar que era o Lula esse foi que o Fachin falou daí eu repus a ordem na casa falei do inquérito de 2018 como eu conversei com você aqui que nós queremos a transparência porque a fama minha lá fora é de golpista não quer aceitar o resultado das eleições nós queremos eleições transparentes limpas existe uma se o Lula tá na frente ganhando o primeiro turno por que não aceitar essa outra camada de transparência pro Lula ganhar pra evitar que alguém fraude derrote o Lula na fraude por que não suspeito o negócio né o senhor o senhor vê no horizonte aí alguma possibilidade de que haja esse tipo de mudança nas eleições porque eu tô esperando eu acho que dá pra gente negociar isso aí tá as Forças Armadas junto lá no TCE apesar de nós termos reiterado o ofício pedindo informações esclarecimentos tá que nós não queremos ser uma moldura nas eleições eu falei do caso São Paulo pra você agora a pouco pode acontecer pode você achar um grão de areia que eu joguei em Copacabana pode achar pode tá e tem mais coisas também que você entendi não quer polemizar esse assunto não queremos transparência mais nada as Forças Armadas não estão se intrometendo nas eleições foram convidadas aí se foram convidadas elas querem mostrar né que nós participamos da Comissão de Trabalho Eleitoral e você pode acreditar no resultado que tem desde que se aceite isso não tem despesa a despesa é nossa o senhor o senhor já parou pra pensar como é que seria um resultado adverso nas eleições o que você ia fazer a gente não pode concluir uma lição sobre o manto da desconfiança de um lado ou de outro não é vai fazer ou não vai fazer você pode ver eu ando pelo Brasil todo sempre andei como eu sou tratado não no local do evento às vezes uma inauguração um evento religioso é ao longo do percurso todo como o povo me trata muito bem como eu tive agora em Recife tinha uma marcha pra Jesus sim o público é simpático mas nos prédios o pessoal com bandeira verde e amarelo na retorno o pessoal cumprimentando raramente alguém fala homofóbico fascista e nessa aqui nessas rascarinhas em São Paulo que circulou um vídeo dizendo que a galera estava expulsando o senhor teve um cara que gritou segundo aqui está faltando a informação do nosso amigo aqui que ficou o cara gritou é um marqueteiro mas o senhor conseguiu almoçar em paz? não, almocei eu botei vídeo depois eu tiro fotografia com todo mundo um cara gritou igual um doido varrido fora Bolsonaro acontece um cara gritou tá entendi agora se eu fosse maltratado nesses lugares eu não iria mais e vou quando o outro lado recém casado agora está em hotéis em Brasília teve um de 6 mil reais a diária ele não toma café não almoça nem janta lá no restaurante do hotel come no quarto porque ele não é bem-vindo até em restaurante do hotel que está hospedado olha a diferença então o que a gente não quer não gostaria é que qualquer lado levantasse suspeição meu Deus do céu eu não estou com medo de perder uma eleição numa democracia o medo é perder a democracia numa eleição eu podia ficar quieto pra mim é muito mais fácil estar do lado de lá ou não é? com certeza só tenho dor de cabeça esses dias circulam jornais né? Bolsonaro se não for reeleito será preso é preso por quê? é preso por quê? tem um movimento presidente e o senhor talvez possa me esclarecer sobre isso tem um há um movimento segundo alguns jornalistas e tal o Lice na mídia e tal que tenta dar a ex-presidentes uma espécie de cargo vitalício já ouvi eu li isso aí pra que não tem uma certa anistia ou uma imunidade de certa forma não estou interessado nisso vão falar que eu estaria pedindo arrego peidou na farofa né? o linguajar não não estou interessado nisso não quero essa imunidade eu quero meu país democrático eu não quero que meu país entre no trenzinho da Cuba, Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia eu não quero meu país indo pra esquerda onde por exemplo os direitos e garantias individuais são suprimidos cada vez mais nesses países você vê que a liberdade de expressão deixa de existir aqui o outro lado fala abertamente em controle social da mídia fala em limitar aqui as mídias sociais até você seria limitado aqui o outro lado fala que não podemos permitir fake news quem vai dizer o que você falou agora é fake news ou não? é a turma lá do Supremo Tribunal Federal a mesma turma que prendeu que democracia é essa? que um ministro supremo prende um deputado federal? não foi por pedofilia não foi pra ter matado ninguém por ter falado não interessa o que ele falou eu não gostaria que falasse aquilo de mim ou você vive numa democracia que tem liberdade você não vive que democracia é essa? que você vê durante a pandemia governadores muitos fechando igreja você não fecha nem em época de guerra se o freste igreja paulgemando mulher em praça pública caçando surfista na praia dando toque de recolher até um município de Goiás que tinha a sirene como se fosse a segunda guerra mundial a aviação vai atacar teve o município do Rio de Janeiro como é que é, como é que é teve um município do Rio de Janeiro que o prefeito falou hoje só sai de casa quem for CPF par amanhã CPF ímpar assim como tem rodízio de carro em São Paulo por decreto, fizeram barbaridade olha só que democratas são esses que assinaram essa carta pela democracia e falam que eu sou ditador quando eles tomaram medidas recitivas mais graves do que um possível decreto de estado de licitio pra eu baixar o estado de licitio que possa ter época de guerra comoção nacional, etc eu mando decreto pro parlamento se o parlamento concordar nas duas casas eu imponho estado de licitio e qualquer coisa errada eu pago ao pato muitos governadores e prefeitos fizeram barbaridade e não pagaram pato nenhum ainda foram aplaudidos aqui por autoridades lá em Brasília como se estivesse defendendo a vida do cidadão mas é que essa foi atuada do mundo, não foi presidente? qual o problema que é no mundo? você tem que ter a tua política aqui vamos ficar subordinado ao MS? você vê uma coisa bem clara diz a história quem abre mão de um pouco da sua liberdade pra ter segurança acaba tendo, não tendo nem segurança nem liberdade isso a história mostra pra gente olha, eu tô fazendo isso te restringindo dizendo que aqui igual o governador do Rio Grande do Sul nessa gôndola aqui você pode comprar o que tá aqui naquela você não pode mas é pro seu bem ué por que que é pro seu bem? quem é ele pra dizer o que é meu bem? quando começou a decidir quais são as as atividades essenciais eu queria botar lá a atividade essencial é toda aquela necessária pra um homem ou uma mulher levar comida pros seus filhos em casa por que que é essencial você ser enfermeiro? o que é essencial? e não é pra um cara que tá vendendo pipoca na praia porque leva comida pra casa em cima da pipoca tá então começaram a restringir liberdades pelo Brasil essas pessoas que assinam agora manifestos pela democracia que é um grave ataque a minha pessoa como se eu não fosse democrata olha o que que os artistas que assinaram querem? a volta da Lei Rouanet eu não sou contra a cultura tá agora quando eu assumi a Lei Rouanet um artista podia pegar até 10 milhões da Lei Rouanet passamos rapidamente pra 500 com critério o que que a CUT quer? a volta do imposto sindical foi o Temer que tirou lá atrás mas eu mantive do meu governo que queriam rever essa questão não vou acusar banqueiro agora não os banqueiros são essenciais também como qualquer outra atividade no Brasil mas levaram uma paulada com o PIX também o PIX foi o meu governo que criou como assim levaram uma paulada? porque não tem taxa não tem taxa não tem taxa mas quanto é que deixa arrecadar não sei 20 bilhões puta sacada do PIX você não tem essa sacada do PIX é o Banco Central Roberto Campos agora o que acontece? parece que no começo eu ficava meio assim putz esses caras tão aí querendo saber o que que eu faço com o meu dinheiro tem que botar o CPF lá ih não vou usar PIX não mas aí foda-se o COAF o COAF o COAF a receita sabe da tua vida toda fica muito melhor do que você está pensando via PIX muito melhor fica tranquilo tá certo? então poxa o PIX transformou muita gente que nunca tinha entrado num banco como um micro empresário ele faz seus negócios ali acabou você pode ver a violência também diminuiu do Brasil no meio entender em parte do PIX que as pessoas não andam mais com dinheiro na carteira na carteira o cara do comércio que ele ia fechava a feira dele 10 horas da noite ou meia-noite ele passou a trocar 30 BR pra você 50 pra outro no PIX ali é o PIX SAC né? começou a melhorar começou a aparecer uns golpes nós estamos aposentando o caixa eletrônico assim como aposentamos a marca de escrever lá atrás aposentou-se o orelhão também ninguém mais sabe o que é o orelhão né? as coisas vão mudando só não muda a unha eletrônica essa não muda nunca tá? não tô desconfiando eu tô dizendo que nós devemos é nos precaver pra não sermos surpreendidos depois que acontece não adianta você pedir o VAR depois que acontecer e graças a Deus parabéns ministro Barroso sou seu seu admirador que o senhor convidou as Forças Armadas pra fazer parte da Comissão de Interprestância Eleitoral um beijo Barroso uma coisa sobre as eleições que é interessante e que eu gostaria que o senhor comentasse lá no começo quando a gente começou esse assunto eu falei sobre o Messias sobre o Salvador da Pátria existe uma cultura no Brasil e eu não tô falando só desse cenário assim extremamente polarizado mas existe uma cultura no Brasil da gente votar como se fosse um um concurso de com todo respeito um concurso de Miss ou de influenciador do Instagram quem é o cara que tem mais seguidores porque honestamente eu não sei qual que é o teu plano de governo e também não sei qual que é o plano de governo do Lula eu faço uma ideia de qual seja o plano de governo do Ciro porque ele escreveu um livro e tudo mais o que você pensa sobre as pessoas votarem muito mais no baseado no sentimento do que na de forma racional primeiro comigo o pessoal cansou de PT PSDB cansou cansou basicamente PT tá PSDB olha o Alckmin aí Lula Lula eu tô com vergonha Lula é esquisito mesmo mas é uma cena voltando a cena do crime mas é mas não é uma cena no sentido de olha aqui ó tô gerando um governo de coalizão que todo mundo vai conversar não você tão à esquerda é Marcola e Belamar se unindo pra combater o narcotráfico no Brasil é por aí é por aí tá então você pode ver onde foi parar os marqueteiros do PT na cadeia quando você vê na televisão é aquela coisa maravilhosa tem aquela piada né do político quando resolve ir pro inferno e quando chega no inferno tá quente daí ele fala pro diabo pô você falou lá atrás que tinha aqui tinha tudo mulher vinho cerveja não daí o diabo fala não estava em campanha lá atrás mas isso é o político do Brasil mas é isso aí quem foi meu marqueteiro me aponta aí quanto eu gastei na minha campanha eu gastei dois milhões e meio de reais em 2018 2018 agora tá melhor vai não eu vou eu devo pedir né dinheiro pra poder aqui fazer meus vídeos etc porque meu partido cresceu demais mas quando o deputado vai pro partido não traz o fundo eleitoral teu partido na verdade foi criado agora não 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 peguei um velho partido aí mais ou menos velho que é o PL partido liberal tá tinha outros partidos querendo meu passe né mas resolvi lá o PL e tô lá no PL agora nós passamos pra 78 deputados é um partido que tem tudo pra pelo menos manter esse número de parlamentares agora não é fácil fazer campanha apesar do fundo partidário quem tem um bom fundo partidário é meu ex-partido PSL vai ter pra tu que deixou os caras ter o fundo partidário não, não, não esse fundo foi votado em 2017 eu não era presidente ainda tem um fundo partidário normal rolou agora esse estreito de 6 bilhões sim, eu vetei derrubaram o veto tem um fundo normal que sempre teve e depois apareceu tem um fundão aquela 2 anos uma grana pra lá o PSL por exemplo vai ter pra gastar esse ano quase 1 bilhão de reais que mudou de nome fundiu ficou democrata União Brasil não vou reclamar não vou falar nada fiz a minha parte igual o pessoal me acusa de orçamento secreto é isso mesmo é então vamos falar sobre isso esse lance dos 6 bilhões ele tava no meio do orçamento e aí a Carla a gente eu conversei com a Carla e ela tava falando que não teve jeito teve que engolir esse sapo é isso mesmo? na segunda vez sim eu não vou aventar de novo algo que vai ser derrubado é é fazer desfeito pro congresso eu fiz a minha parte lá atrás vetei o senhor é contra essa parte aí o congresso derrubou o veto até o PT votou pra derrubar o veto que pose de moralista o PT pose de moralista agora no orçamento secreto primeiro se é secreto como é que tá publicado o diário oficial da União bem o que que é isso aí? chama-se emenda de relator criou-se no meu governo iniciativa de parlamentares o tal do orçamento chamado RP9 né orçamento secreto então na hora de 16 bilhões de reais que é uma grana é uma grana 16 bilhões quem decide pra onde vai esse dinheiro é o relator quando foi aprovado eu vetei um tremendo desgaste junto ao parlamento o parlamento derrubou o veto o PT eu não sei se foi unânime mas pelo menos a grande maioria votou pra derrubar o veto porque é dinheiro na mão dos parlamentares o relator ele que negocia quem é o relator é um homem é um deputado federal que conversa com o parlamento e der 16 bilhões por exemplo pra você eu dou 200 milhões pra ele um milhão pra ele zero e quando eles mandam essa proposta pra nós nós temos que executar eles dizem o que vai ser feito com esse dinheiro daí eu falo que esse orçamento secreto eu manipulo pra ganhar o teu voto é, não é pra comprar um joitinho não mas eu não tenho nada a ver com o orçamento secreto eu sou obrigado a executar o orçamento secreto chega lá pra quem teve essa ideia? um parlamentar um parlamentar teve essa ideia criou ali a parada mandou pro senhor o senhor vetou daí voltou e eles derrubaram o veto tanto é que na verdade o pessoal fala que quem faz lei é o executivo e o legislativo não, quem faz a lei é o legislativo sim é o previsto é quando eles fazem a lei e o veto eles mantêm o veto ou derrubam o veto então a última palavra é deles quando eles fazem uma proposta de emenda da Constituição não passa por mim o que eles votam lá quando passa na segunda casa tem uma sessão do congresso e é promulgado essa emenda da Constituição por que que esse filho é teu pra mídia? só bota na minha conta culpa do Bolsonaro é porque assim esse filho é totalmente teu na mídia sobre o voto eu tô comprando o voto com orçamento secreto primeiro que não é secreto primeiro que não é secreto que tá publicando o diário da União outra que eu vetei essa verba extra mas foi tua base que inventou isso presidente? você pega de todos os partidos eu acredito que de todos pode ser que eu tenha me equivocado aqui eu posso até fazer o levantamento de mandar aqui pra ser pro próximo programa você botar aí mas praticamente todos os partidos isso é meio sujeira né? o que que eu vejo? tem deputado que manda pra boas obras agora como eu te falei o cara pode dar 200 milhões pra você e nada pra outro cara aqui do lado de acordo com a influência não foi disso aí que surgiu aquele papo de tratoraço? ah sim bota na minha conta vai pra minha conta tem nada a ver com isso nada zero eu sou obrigado a executar o orçamento entendi tanto é que é uma briga você hoje em dia sendo o relator do orçamento você tem mais poder que qualquer ministro meu o Tarcísio mexe 7 bilhões por ano lá 16 bilhões o senhor corre o risco de perder o Tarcísio eu fico com uma dor no coração terrível eu quero que o Tarcísio tenha sucesso vai ser bom pra São Paulo excelente pra São Paulo um baita de um gestor conversei com o Tarcísio aqui ele me surpreendeu porque a gente foi falar de uma rodovia que tem lá em Magé ele lembra de cabeça e ele sabe ele falou inclusive onde era e nessa conversa com todo respeito ele falou aqui também que ele só tem uma bola é igual a BR-319 que liga ali é Rondônia Porto Velho a Manaus foi dada agora depois de vários anos uma licença provisória pro país do IBAMA trabalho do Tarcísio trabalho do Ricardo Salles lá atrás pra liberação ambiental atualmente do ministro Júlio extremamente controverso o Ricardo Salles também é aquele caso dele não tem nada bom tem um recorde de queimada na Amazônia e tudo mais bem vamos lá quando de forma covarde como sempre executaram duas pessoas lá no Vado do Javari sim que é o que um um lá do um indigenista do Reino Unido e o indigenista isso o Dom e o esqueceu daí um um ex-presidente falou comigo vai ser desmatamento zero lá tem tráfico tem tudo ali ali é terra de ninguém os caras que saíram como eles saíram pelo amor de Deus é você subir uma comunidade do Rio de Janeiro que agora está protegido pelo Fachin a polícia não pode entrar é você vai pedir pra se dar mal você conhece é do Rio de Janeiro vai pedir pra talvez entrar no micro-ondas os caras foda daí se um cara que já foi presidente quando eu for presidente desmatamento vai ser zero daí eu peguei um assessor meu deixa eu fazer uma boa imitação gostou né inclusive deixa eu ler deixa eu ler aqui o tema aqui já que é uma boa imitação deixa eu fazer na prática tô lendo aqui o o teu menu aqui o cardápio ah não peraí daí eu pedi olha pega os três primeiros anos daquele cara veja o desmatamento e veja meus três primeiros anos o dele deu um pouco acima do dobro do desmatado dos meus três primeiros anos então a palavra vale qualquer aceita qualquer coisa tu lembra quando ele falou eu tava com o Jaime Ler no interior lá na França e falei que no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua o cara joga números joga números vamos lá pro debate tá o senhor iria pra um debate agora? vou, sem problema nenhum inclusive teve um mal entendido com a Globo agora teve tá e eu vou no debate pra Globo debate não é uma entrevista eu não vou lá me sujeitar o cara perguntar abobrinha pra mim querer cumprir tabela comigo tá vamos discutir as questões do Brasil o que o senhor considera abobrinha? ah vamos querer pegar um negocinho sobre a saúde não sei o que do plano não sei do que pra não ser aonde que não interessa a população a população tem que interessa o que eu fiz ao longo de três anos que eles nunca mostraram a verdade nunca mostraram a verdade e eu tenho que mostrar a verdade eu quero falar pandemia vacina piques fiéis carteira nacional de habilitação rodovias ferrovias nióbio grafeno amazônia o nióbio e o grafeno cara nunca mais ouviu falar sobre eles eu comecei a falar em 2016 sim o grafeno foi apareceu no mundo em 2004 eu sou o cara de sorte né quando assumi a presença encontrei-me com o físico russo que descobriu o grafeno o que que interessa nióbio e grafeno tem é mais do que bombril muito mais do que mil e uma utilidades você pode ver o grafeno um grama de grafeno cobra um campo de futebol um fio de grafeno levanta um elefante olha a economia nos elevadores aquele cabo de aço sobe e desce também o tempo todo lá tá é daí você vai pro nióbio é a mesma coisa aqui no ciclo em Campinas já tem a a bateria de nióbio que só nós temos 98% do nióbio tá aqui no Brasil lamentavelmente no governo Temer venderam a mina de nióbio de Catalão Goiás para os chineses Araxá eu fiz a minha parte pra que não fosse vendida senão a gente saberia quem iria comprar aquilo lá não podemos algo que só nós temos entregar pra um outro país isso é estratégico pra nós então o que acontece Campinas já fez a bateria de nióbio já tá lá fisicamente outros locais do Brasil estão buscando a bateria de nióbio o grafeno qual a diferença dela pra tua bateria do teu carro que tá aí se você der uma carga rápida pra tua bateria ela explode superaquecimento explode tem que recarregar algumas horas essa não ela aceita a carga rápida então em 10 minutos você pode no teu carro movido a energia elétrica eletricidade recarregar sua bateria você parou no posto de combustível tomou um café foi no banheiro voltou uma autonomia de mais 400 quilômetros só nós temos isso o Elon Musk teve no Brasil esses dias o que ele veio fazer aqui não sei não veio não veio caçar borboleta aqui ah tá você não pode falar não veio eu conversei com ele lá tava com o Fábio Faria ele é um cara que raramente sai do seu país até por contratos raramente conversa com o chefe de estado e tá interessado no Brasil olha ninguém vem aqui passear não é pelo gasto não é pelo gasto até que pra ele não é nada uma viagem do seu avião particular pra aqui não é nada ele veio fazer amizades fazer contatos soldar alguma coisa tá na cara que veio fazer isso aqui e ele é o cara do carro elétrico com a super bateria de nióbio e grafeno nós temos uma tal de OPEP por aí vai deixar de existir OPEP só nós no Brasil temos isso só nós podemos ter essa bateria de nióbio e grafeno nós estamos ultimando agora junto com o ministro Juca começou lá com o Salles lá atrás tá nós construímos começar a construir com capital de fora que não temos capital pra isso eólicas offshore ou seja as torres com catavento no mar podemos principalmente no nordeste só no nordeste a capacidade estudada pode ser equivalente a 50 Itaipus onde você vai tirar ali o tal de hidrogênio verde hoje no nordeste a gente tem um parque óleo com sinistro sim nós por exemplo dobramos do ano passado pra agora no último ano a nossa energia solar sim em parte fiz a minha parte zeramos o imposto de importação de placas fotovoltaicas por exemplo como estamos trabalhando com o Jorge Seife que é o garoto lá de Santa Catarina que era o secretário da pesca zerar os impostos da ração de peixe você pode pensar e daí olha o lago Itaipu vai nos dar falta só acertar com o Paraguai que o lago é binacional também a piscicultura naquela região pra nós aumentarmos em 40% a produção de pescado no Brasil e quando começar em outros locais PCHs por exemplo olha o ratinho porra assim em 40% no Brasil inteiro sim só o lago Itaipu nós temos capacidade de continuar pra aumentar em 40% o volume de pescado no Brasil porra interessante quer ver uma coisa que o Jorge Seife fez tinha uma lei estadual meu Deus do céu uma lei estadual no Rio Grande do Sul que não permitia por exemplo pesca de arrasto ali nas costas do Rio Grande do Sul e por tabela pegava Santa Catarina e São Paulo e tava parado no Supremo o Jorge Seife foi lá conversou com o ministro que era o Cássio por coincidência e o Cássio tornou inconstitucional a lei lá que tem que ser quem dirigiu eu sou mais sou eu eu e o Congresso Nacional e não a Assembleia Legislativa e o Governador do Rio Grande do Sul e agora o pessoal pode pescar de arrasto camarão na costa do Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná o que o camarão fazia quando não era permitido pescar ele migrava lá pra Argentina o pessoal pescava lá e vendia aqui então essa questão de visão é dada a liberdade que eu dei pros ministros e a liberdade que os ministros deram pros seus secretários pra correr atrás buscar alternativa porque o Brasil não afundou na economia em 2020 e 2021 2014 e 2015 perdemos 3 milhões de empregos com carteira assinada qual foi a pandemia foi a corrupção 2020 e 2021 anos terríveis da pandemia foi criado quase 3 milhões de empregos no Brasil um saldo positivo saldo positivo o que de onde vem isso aí vem da iniciativa da capacidade da turma do Paulo Guedes dos ministérios de maneira geral o senhor sabe dizer onde majoritariamente esses empregos foram criados não é espalhado é espalhado agora no Brasil todo você pega Santa Catarina dá um estado que tem várias placas lá de precisa-se temos um problema de mão de obra pessoas que não estão qualificadas a educação nossa o ensino é ruim pois é presidente isso é uma coisa que é ela é perene no Brasil não tem uma uma política de educação não é que não tem a educação é o transatlântico você não pode igual o quartel frente pra retaguardar não é assim o senhor girou muito no quartel nossa eu fiz o curso paraquedismo o senhor sentou e levantou um monstro até sangra a mão mas estava estava uniformizado não estava não estava pelado não estava uniformizado deixar bem claro foi isso que eu quis dizer porque no meu ano os caras rodavam eu dou uma de costinha eu sou incentável tá sou o 3i sabe o 3i aham sei então tudo bem não vamos baixar o nível do programa não o que a gente estava falando estava falando sobre esqueci também esqueci a educação a educação olha nós ficamos dois anos praticamente sem escola fechada no Brasil foi uma perda enorme o atual ministro evidenciou também uma questão que assim a gente foi com as escolas fechadas e os alunos de casa não conseguiam estudar por falta de equipamento de acesso mas não é por falta de acesso bem que você fizesse um aplicativo uma pequena parte ia estudar mas a galera não tem nem o tablet o celular para assistir o que nós fizemos tem um aplicativo nosso agora vai para as escolas você faz um teste na molecada e pega a molecada as mais variadas da série e leva para um grupo esse pessoal tem deficiência nessa parte aqui da matéria tal e o professor tem condições com outro aplicativo buscar uma maneira de fazer essa molecada recuperar esses dois anos perdidos eu sempre falei que não podíamos fechar escolas apanhar igual o cão sarnento na porta lá do açougue porque a criança ela é assintomática você não vê criança internada por covid você não vê criança internada por covid bom não lembro realmente de nenhuma criança não tive olha aqui eu posso te falar logicamente que eu tenho mais informações que você o pessoal reclamava para a UTI de adulto ninguém reclamou está faltando UTI infantil tanto é que várias UTIs infantis foram transformadas em UTI para adultos porque a criança é assintomática você não pode parar o Brasil você morre de covid mas morre de fome também e daí não é incompreensão é porrada em cima de mim eu sou um presidente que mudou a forma de fazer política em Brasília até há poucos anos você ouvia tal partido ganhou o ministério tal partido perdeu outro ministério ou não era assim o banco do Brasil está com tal partido o BNDES está com tal partido era assim estatais era assim o senhor veio com a proposta dos ministérios técnicos sim foi feito que foi uma das coisas que mais me chamou atenção na sua campanha depois eu conversei com uma galera dizendo que isso não ia durar muito porque no governo você precisa fazer concessões o senhor acabou tendo que fazer concessões mesmo segundo escalão sim em alguns casos sim mas nós temos hoje em dia é complice nos ministérios a gente prota né antes do crime ser consumado a gente não quer prender ninguém quer evitar não é que aquela pessoa não seja presa quer evitar que a corrupção seja feita e lá cada ministério tem lá gente da Polícia Federal da Receita da CGU do TCU que pegam esses contrastes e trabalham o tempo todo em cima disso nada vai pra frente sem ter o chamegão deles nós botamos um ponto final nisso da festa que existia nos ministérios há poucos anos eram dois três escândalos por semana qual escândalo teve no meu governo de corrupção minha ponte qual escândalo com o vaccine que nós não compramos a questão do MEC que foi lá dois caras lá fazendo besteira lá por coincidência era pastor podia ser padre podia ser militar podia ser qualquer um daí prenderam prenderam o ministro lá prenderam o ministro mesmo com o Ministério Público você conta a prisão tinha 60 mil na conta foi explicado 60 mil compra de carros de um parente dele se aparecer alguma coisa nova agora se investigue mas prenderam pra atingir o presidente pra atingir os evangélicos que eram dois pastores mas presidente como é que é como é que é pro senhor porque assim eu lembro que o senhor falava bastante sobre o centrão sobre governar assim um toma lá da cá e eu não tô dizendo que há um toma lá da cá mas o senhor hoje é parceiro do Arthur Lira sim positivo que é um cara reconhecidamente do centrão tem mais também tem uma galera tem uma galera vamos falar da câmara né no senado você tem que dar as devidas proporções são 513 deputados não tem o câmbio aqui não tô passando mal não calma lá na câmara são 513 deputados pra você aprovar uma PEC tem que ter 308 votos sim se você tirar o centrão fora que eu chamo de pejorativamente chamar de centrão você jogou 300 votos fora sobraram 213 você não aprova nem projeto de lei então você tem que ter o senhor entendeu isso ao longo do percurso não foi? é a gente aprende as coisas na porrada às vezes né que é fácil ser estilingue como você pode ver o pessoal da imprensa dá pancada no congresso de vez em quando quando aparece um deputado que vê da imprensa o cara se apaga lá dentro vê que a realidade é outra completamente diferente nossa aproximação eu fui do centrão muito tempo eu fui do PP partido progressista eu fui do PFL fui do PTB mas é que o senhor falou muito sobre sim não governar junto com o centrão mas a forma de negociar que eu fui sempre contra não interessa se é centrão se não é era sempre eu tomar lá da cara sim olha só 2016 se não me engano passou 2015 2016 passou a ter esquece agora a emenda de relator o chameleiro secreto os deputados passaram a ter as emendas impositivas sim então mais ou menos 15 milhões por ano para cada deputado independente do partido e ele ao apresentar a emenda é aprovada tá e o governo eu tenho obrigação de executar as emendas dele fazer a ponte fazer o ponte de saúde de reformar um negócio qualquer tem obrigação antigamente o parlamentar só tinha a emenda liberada se ele votasse com o governo então era comum fazer um pacotão de maldade faltava aí quatro e meio para as eleições tinha um pacotão de maldade chegava para você e falava olha se você votar esse pacotão de maldade aqui eu te libero teus 15 milhões se não rosquinha para você zero para você e muita gente é levada a votar sim quando passou a ser emenda impositiva o parlamentar deixou de ser escravizado pelo poder executivo sim faz sentido porque ele é obrigado mesmo mudou isso daí foi bom não foi para mim foi bom porque eu só tinha as minhas emendas liberadas no passado tá porque as minhas emendas 90% eram para as forças armadas então as forças armadas que iam negociar eu botei emenda ao projeto Calha Norte pô o que eu vou ganhar de voto no Rio de Janeiro para o projeto Calha Norte agora grande parte das minhas emendas comprar material de saúde por exemplo hospital central do exército hospital naval Marcelo Dias uma cama hiperbárica foi para lá fazer uma quadra poliesportiva lá no na brigada paraquedista com emenda nossa a mesma coisa no no hospital da aeronáutica e raramente ia para outros lugares já botei na Santa Casa de Resende tá tinha mais dificuldade para liberar as forças armadas que trabalhavam eles tinham interesse em liberar e eu daí liberou comprou lá um tomógrafo eu botava no meu panfleto lá olha com meu dinheiro emenda minha eu podia dar para um prefeito agora qual o problema que dá o prefeito tem muito prefeito honesto mas se o cara faz uma besteira quem paga quanto é o deputado eu lembro quando saiu o escândalo das ambulâncias eu estava no Rio no escândalo das ambulâncias quase 200 deputados vendendo emendas pegando 15% etc que a história toda eu liguei meu chefe de gabinete que era o capitão Jorge Jorge tem alguma emenda para a ambulância aí ele me deu um troche tem então eu falei caramba estou ferrado algum tempo depois longos minutos fique tranquilo deputado não tem nenhuma emenda tua para a ambulância porque se tivesse menos de boa fé mesmo não tendo recebido os 15% estava ferrado tem uma deputada do Rio que teve esse problema ela arranjou emenda para a ambulância e realmente não tinha nada a ver não pegou nada tenho certeza que ela não pegou nada mas foi massacrado pela imprensa então a questão da emenda é por aí você o parlamentar passou a ter independência hoje se fosse para dividir irrumamente tudo que é obrigatório cada deputado poderia ter direito a 30 milhões por ano é dinheiro para a bolsa são 120 milhões no mandato um deputado com 120 milhões para o mandato de acordo com os locais que ele bota para fazer obras necessárias como o Tarcísio por exemplo falou olha vamos acabar com as balsas do Brasil então o deputado que quiser na tua região acabar com balsas fazer uma ponte que ajuda a ganhar tempo para transportar alguma coisa para levar alguma coisa não tem um caminhão que custe meia 200 reais vai diminuir o preço do produto que chega lá naquela região ele está reeleito agora tem que trabalhar ao longo de 4 anos tem que e está aí poxa eu estou falando para vocês 30 milhões por ano em média cada deputado é um baita de um dinheiro bem aplicado 10 agora tem deputado que bota para coisa que para mim não tem interesse para você isso daí esses 30 milhões seriam se a gente pegasse a grana que é usada no orçamento secreto e redistribuísse por que não é assim porque ali vai o tráfico de influência daí no deputado tem mais poder ele eu quero 200 milhões e o senhor não consegue fazer nada nada zero eu apenas cumpro tá e o lance porque assim esse ano até o final do ano vai ter o auxílio Brasil como é o nome? mudou de nome o Bolsa Família o ano passado mudou de nome em dezembro passou a ser auxílio Brasil passamos de média 190 para no mínimo 400 e olha só o PT votou contra isso no congresso deixa bem claro o PT votou contra por que? para a gente aprovar os 400 reais a gente precisava parcelar o pagamento dos precatórios acima de 600 mil reais até bater em mim que eu estava parcelando os precatórios da professorinha a professoria não tem 600 mil para receber tá parcelamos aquelas pessoas que a gente devia bastante o PT votou contra conseguimos com o Centrão aprovar o parcelamento estendemos a dívida e aprovamos o 400 agora o que aconteceu? veio do parlamento a proposta logicamente eu concordei que a gente tem poder de colaborar ajudar você está falando da PEC camicazes? isso não, não é camicazes não é PEC boca de urna vai ver para o pobre na ponta da linha que teve inflação majorada agora nos produtos alimentícios por exemplo na ocasião da pandemia e da guerra o que ele achou dos 600? o pessoal até a esquerda batia em mim a imprensa batia em mim mas a esquerda não votou com o senhor nessa daí? não, não, não os PEC foi contra agora agora eles discursaram contra pesado PEC boca de urna PEC camicaza não sei o que parece isso presidente vá falar para o mais humilde o que ele achou não, nem assim não é uma questão assim eu realmente acho a inflação foi alta nos alimentos sim é mais do que necessário fizemos com responsabilidade por que a gente não fez só no passado presidente? não tinha clima para fazer no passado quando começou o auxílio emergencial em 2020 você sabe quanto era gasto por mês com o auxílio emergencial 50 bilhões de reais teve um deputado aí que se engraçou vindo candidato a presidente agora vai apoiar o Lula né exigiu né o Lula presidente manter os 600 vai ser mantido os 600 com responsabilidade por que a esquerda não fez lá atrás não majorou o Bolsa Família que estava em média 400 média 190 reais e tinha gente que ganhava 80 reais a mãe passou a ganhar o dobro esse dinheiro do auxílio emergencial não deixou a economia morrer que era dinheiro na veia dos municípios não, não tenho a menor dúvida disso a minha questão é assim a gente não poderia ter feito isso antes presidente por que o PT não fez não eu não sei por que o PT não fez não, a gente vai fazer no momento certo por exemplo os combustíveis eu lutei um ano contra o lobby dos combustíveis e você pode ver nós aprovamos muita briga ninguém fala nisso a venda direta do etanol o que acontecia até há poucos meses o usineiro produzia o álcool aqui ele era obrigado a entregar para o distribuidor a 300 400 km de distância daí o distribuidor trazia o álcool de volta pra cá a 10 km da refinaria nós permitimos as usinas vender diretamente o pôr de combustível nós acabamos com o álcool turista passou a ficar mais barato a questão a questão do preço do ICMS o que aconteceu no início do ano foi aprovado um projeto mexendo aqui no ICMS do diesel o que que então ia cair mais ou menos 30 centavos do diesel o que que os governadores fizeram a grande maioria reuniram via confaz e aumentaram 30 centavos daí descumpriram uma lei nossa minha que eu sancionei né e do congresso o Arthur Lira foi uma das pessoas que basicamente levou a proposta essa outra pra frente de botar no teto no ICMS dos essenciais que são essenciais combustíveis comunicações energia elétrica transporte e energia elétrica tem estado aí que cobrava mais de 30% ICMS de energia já chegou a conta nova uma diferença enorme passou pra 17% outra coisa que não dava pra gente fazer antes não dava pra fazer antes porque é uma luta contra os governadores os governadores arrecadavam bastante em cima disso daí você pode ver quando nós votamos a redução do ICMS no Senado todos os governadores do PT foram contra ou seja reclamavam que estava alto o combustível nós que temos uma proposta eles votam contra então o que interessa pra esquerda quanto pior melhor pra falar olha quando eu chegar vou resolver o assunto guerra política guerra pelo poder lutar com o lobby dos combustíveis é um negócio terrível pra ser educado aqui pra você e fizemos isso aí o apoio do Arthur Lira que é um grande responsável por isso vamos ter deflação esse mês ninguém tem dúvida disso estou aguardando os dados oficiais chegarem mais de 1% interessante o senhor falar com essa energia do Arthur Lira porque eu fico imaginando o Bolsonaro de 5 anos atrás mas ele é o dono da pauta ele bota pra votar o que ele acha ele é o dono da pauta ele é de fato ele é o dono da pauta você tem que passar por lá mas ele alcança esse patamar com a ajuda da tua base também sim sim e quase ninguém votou contra a redução do ICMS nos combustíveis nos essenciais agora você tem que ter aliados eu discretamente ajudei o Arthur Lira a ser presidente da câmara sim interessante porque eu fui do partido dele por 20 anos por que que todo mundo do Centrão tem que ser rotulado de alguma coisa é porque com todo respeito presidente era era muda você não acredita no que ninguém mergulha no Rio Jordão muda mesmo mas não é não é uma não costuma ser uma característica muito comum para político né não se sente refém da tua base não não se refém até porque aprovamos muita coisa o marco ferroviário do Tarcísio por exemplo o Tarcísio fez ressurgir o modal ferroviário no Brasil nós estamos terminando timidamente ainda não não é timidamente não não é a ferrovia a ferrovia norte-sul que é privada estava parada o Tarcísio entrou relicitou fomos atrás com o Salles com depois com o Jú com o Salles né a questão de de problemas ambientais e daqui a dois meses no máximo a Rumo vai inaugurar 4.100 quilômetros da ferrovia norte-sul eu chamo de coluna vertebral né as costelas é a Fiol é a Fico a Trã Nordestina é a Ferrogrão que está parada no Supremo Tribunal Federal a gente vai resolvendo o que o Tarcísio fez no novo marco ferroviário também foi no Congresso negociou as concessões ou seja nós já temos pedidos para que 20 mil quilômetros de rodovias ferrovias sejam construídos no Brasil pela iniciativa privada então o grande fazendeiro de Mato Grosso de Goiás não sei de onde que ele quer fazer uma ferrovia de 50 a 100 a ferrovia é dele é dele é dele tá o transporte ferroviário é o dos mais baratos o governo apenas permite não atrapalha o governo tem uma capacidade enorme de criar dificuldade para vender facilidade tem mesmo eu tive um ano e pouco atrás entrou um grupo de empresários na presidência deu um que falou para mim ô presidente pela primeira vez fui na SPU civil patrimônio da União e não fui achacado era comum ser achacado em qualquer lugar de governos anteriores tu lembra da delação do Palocci tudo foi aparelhado exceto o Banco Central e que eu abri mão do Banco Central agora onde você viu um governo ditador abrir mão de poder eu abri mão do Banco Central Paulo Guedes achou que era necessário que é o Banco Independente combate melhor a inflação que é a atividade do Banco Central essa é uma das principais está lá o Roberto Campos o pessoal tem confiança dele um baita de um presidente do Banco Central e aprovamos eu abri mão de poder nunca se ouviu falar de que o presidente abri mão de poder muito pelo contrário por falar em abrir mão de poder presidente já passou pela pela tua cabeça não concorrer à reeleição não nunca passou não eu entendo desculpa aqui você entenda como você achar que melhor que é uma missão de Deus a minha presidência ninguém explica eu tive juiz de fora no mês passado alguns médicos falam pra mim assim como o doutor Macedo falou aqui também em São Paulo foi um milagre eu sobrevivi à facada é mais ou menos o seguinte cada 100 que der uma facada igual essa só um sobrevive isso foi sorte foi perícia dos médicos com todo respeito aos médicos aos enfermeiros que eu aprovei agora sancionei o piso deles pra mim é a mão de Deus não tem outra explicação até eu ganhar a eleição formar o ministério não faltou gente se não der isso pra mim você não aprova nada no congresso não faltou e conseguimos vencer em 2019 fizemos coisas que ajudaram na pandemia a gente não ser um desastre na questão do emprego como a lei da liberdade econômica vamos falar nível bem mais humilde o que é a lei da liberdade econômica por exemplo você queria vender cachorro quente no teu município na pracinha ou queria abrir uma pequena pizzaria uma barbearia um salão de beleza tua esposa aqui no salão de beleza ela entrava com o piso de alvará na prefeitura aqui levava meses até anos e o cara ficava esperando e não resolviu o assunto além de liberdade econômica quando você protocola o piso de alvará se em 30 dias a prefeitura não te der você já pode abrir teu negócio tive aqui no Guarujá um tempo atrás de moto parei foi comer uma pizza deu o cara pegou me chamou na cozinha pequena pizzaria olha devo isso aqui a tua lei da liberdade econômica que é satisfação melhor do que essa ajudar o povo a não ser achacado por alguns alguns maus prefeitos você falou sobre sobre a mão de Deus e tal a religião a tua religião ela ela norteia de certa forma o teu governo olha eu sou cristão eu sou católico a minha esposa é evangélica não temos nenhum problema no tocante a isso a bíblia nossa é exatamente a mesma é bem parecida mas exatamente não ela acredita ela tem uma fé enorme até quando ela falou na convenção eu confesso eu não sabia que ela tinha essa capacidade toda de se expressar falou muito bem lá começou a andar comigo por aí falando muito bem especial para o público evangélico como agora lá em Recife por dois momentos na marcha para Jesus ela falou tá agora você vai ter um ponto final exatamente como eu vou ter o meu ponto final e se não enterrar a urubuzada vai comer nossa carcaça até hoje o Paulo Guedes é falando né olha o Paulo Guedes hein o nosso o nosso corpo é o nosso corpo é mais que um ajuntamento de átomos ou não é ou não é tem gente que diria que é não é mais do que o ajuntamento nós somos ajuntamento de átomos somos somos igualzinho e hoje eu comecei a minha minha conversa lá na Febra Ban falando o seguinte olha quanto mais rico e poderoso é o homem mais ele acha que é imortal eu comecei por assim todos nós somos mortais e na verdade o que dinheiro pode garantir muito pra você é um bom forno crematório nada mais além disso aí o pessoal tem que entender eu não sou pregador não sou padre nem pastor que nós temos um ponto final e no dia do ponto final tu vai apresentar teu currículo o teu currículo não é o curso que você fez se é que você existe presidente não peraí quem não acredita em Deus eu não vou perseguir eu não vou perseguir quem não acredita em Deus é um direito dele e eu acredito então nesse dia do juízo final qual é o teu currículo o que você fez aqui na terra e o que você não fez você não pode você tem que entender que uma vez um cara lavou as mãos e mataram Jesus tá então a omissão é um pecado no meu entender é um pecado também tanto é que eu sempre falo né eu peço a Deus mais que sabedoria disso que Salomão perdiu lá atrás eu peço força pra resistir que é foda é foda resistir essa essa pipoca dessa cadeira aqui e coragem pra decidir eu vou ter que decidir mais cedo ou mais tarde certas coisas não vou entrar em detalhe contigo e cumprimento com a ultrapassagem bíblica nada temeis nem mesmo a morte a não ser a morte eterna se eu tivesse dormido lá em Juiz de Fora não tinha sentido nada eu acordei com a minha maca batendo no avião olhando o doutor Macedo na minha cara o que é esse cara aí depois acordei de novo quando o helicóptero da polícia militar me pegou aqui no no aeroporto e me levou pro hospital se eu tivesse morrido não senti nada não precisa ter minha morte ninguém vai procurar a morte aqui o que eu pedi pra Deus naquele momento não deixe minha filha de sete anos órfã só isso que fique imaginando tem muita gente aqui que perdeu os pais muito cedo nem conheceu o pai a dor que é você conhecer é quase igual um cego uma pessoa que é cega se ela nasceu cega ela não sabe o que é luz agora se ela na nossa idade de repente fica cega como é que você vai se comportar sobreviver a essa vida toda então eu acredito em Deus esse ponto final porque que evangélico não são todos mas a grande maioria fecha comigo o outro lado fala vamos botar os pastores nos seus devidos locais os militares também os padres também é que devido local é esse o outro lado fala o aborto é questão de saúde pública não pense que bem entender do aborto tá mas o cristão é contra o aborto eu já falei o estado é laico mas eu sou cristão 90% da população é cristão e ponto final vote em outra pessoa que fez diferente pra atingir os seus objetivos se aprovar o congresso não acredito que aprove sobre o aborto eu veto mas ele volta e eles hoje em dia é difícil aprovar o aborto no congresso tá vamos supor que aprova vai ser apertado quando eu veto a metade de 513 são 257 você tem 257 não ao veto pra fazer se fala em lei agora por outro lado o evangélico cristão também sabe se o PT voltar ao poder ele bota dois meninos supremos o ano que vem e vai botar dois abortistas lá há exemplo que o Barroso defende o aborto por exemplo e daí eles podem aprovar o aborto que virou ativismo judicial o supremo agora faz qualquer coisa tá aprova o aborto como como a suprema corte da Colômbia aprovou o aborto do seu país também pessoalmente pessoalmente eu sou contra o aborto eu não consigo imaginar a situação que eu pediria a minha esposa pra abortar por outro lado eu não sou a favor também de um burocrata me dizer o que eu vou fazer com a minha vida não mas a questão não é burocrata pra você viver em sociedade você tem que ter leis tem você pode fazer isso não pode fazer aquilo mas essa é uma lei essencial pra sociedade tem gente que acha que é essencial a Argentina por exemplo aprovou teve festa na Argentina a Argentina tem tudo tem aborto tem linguagem neutra agora tem tudo lá e não sei porque começaram a fugir da Argentina por que será economia o meu ponto ele é basicamente eu tenho um pouco de receio se os governos eles são baseados em alguma literatura religiosa porque elas costumam ser bem restritivas sabe e eu eu não sei eu acho que o governo acho que o Estado ele devia se meter menos na vida das pessoas por exemplo com quem eu vou me casar mas peraí você pode viver com união estável com quem você bem entender não vou nem falar da Bíblia no livro de Romanos não vou nem falar da Bíblia mas na nossa Constituição diz que a união é entre o homem e a mulher apresente uma emenda pra modificar o que está na Constituição artigo 200 e pouco apresenta uma emenda você pode ver em 2010 apareceu um tal de PLC 122 um projeto de lei número 122 que passou na Câmara e quem deu urgência de passar na Câmara foi o líder do PFR naquele momento que era um deputado fortinho lá do Rio de Janeiro então o que dizia o PLC entre outras coisas o padre ou pastor que se negar a fazer um casamento qualquer como você diz aí casamento três anos de cadeia bom eu também sou contra o Estado obrigar um casamento eu sou contra não mas você você não ser obrigado você pode ver a união estável a vida toda com a sua parceira com o teu parceiro sem problema nenhum você faz testamento ninguém interfere agora o que a esquerda queria naquele momento o PLC 122 era o padre que chega dois homens quero casar ele fala não três anos de cadeia não tem cabimento isso eu também acho que não tem cabimento e daí o que acontece até teve um programa em televisão que fui discutir esse assunto quem diria eu que estava lá casa de família Luciana Gimenez aquela história toda então deixa bem claro até quando tinha lá um casal dois homens eu perguntei perguntei idiota minha quem é a esposa quem é o esposo os caras apertaram a mão que são dois homens que se amam eu vejo isso como o direito deles o arbítrio deles vai viver vai ser feliz falaram que eu ia perseguir gay eu persegui algum gay aqui eu mandei alguma proposta para o congresso para mexer nisso aí é o direito deles vai ser feliz e se ele acredita em Deus ou não acredita isso cabe a ele o presidente o senhor tem consciência também que eu imagino que muitas das críticas que chegam ao senhor de racista de homofóbico e tudo mais são pela maneira que o senhor expõe as ideias porque assim pode vir eu sou grosso concordo contigo não sei se é grosso talvez não sei como o senhor falar de uma maneira muito clara pega mal que nem o lance lá eu não sou coveiro pega mal pra caralho pegou mal eu aloprei perdi a linha lamento não posso fazer mais nada palavras ao vento e setas ao vento não tem como retornar mais você pode dizer racista o meu sogro é o Paulo Negão é a minha esposa ele é cearense de Crateus racismo em 1978 você que foi recruta não sei se você fez exercício em Jericenó não bem em 78 tinha uma laguna em Jericenó que tinha mais ou menos dois metros e meio de profundidade você fazia exercício ali então tava lá minha bateria não é companhia porque eu sou de artilharia tava minha bateria fazendo exercício e tinha uma falsa baiana que o soldado passava na corda em cima e o pé embaixo e tinha o sargento Rubão no 21 Jace o prazer dele é derrubar o soldado na lagoa e daí entrou o Celso Negão na falsa baiana quando eu vi aquela vai da merda tirei o cotuno afrouxei a roupa não deu outro negão caiu dentro da água tirei a roupa e pulei a segunda vez que eu mergulhei peguei o Celso Negão no fundo da lagoa e arrastei ele pra fora da lagoa arrisquei minha vida pela vida de um soldado ele não era negro ele era azul mas o que aconteceu no futuro o exército reconheceu como um ato de bravura meu e me concedeu a medalha do pacificador com palma em média uma pessoa por ano ganha essa medalha então eu tenho a medalha por ter tirado da lagoa o Celso Negão arriscando a minha vida você percebe que só o jeito que o senhor falou contou essa história já é motivo pra lhe chamar de racista mas peraí se eu fosse racista deixava o negão morrer afogado ué toma água da lagoa toda aí porra ué não é assim porque olha só eu salvei a minha primeira sogra talvez esteja me assistindo na resenha dona Aparecida ela estava afundando lá na praia do Frade e eu fui atrás dela olha o crime que eu me cometi salvar a sogra ela já ofendeu a sogra do Brasil todo né e o Celso que teve comigo há pouco tempo o Celso Negão que mora ali morava atrás do Motel Palazzo ali na na Avenida Brasil com a Dutra né ele contou pra mim aqui olha até hoje quando eu tomo banho eu lembro do senhor cara lembrar do senhor no banho eu não quero contar toda a história né porque é a noite deixa eu falar não vou contar vou parar vou parar vou parar por aqui mas o meu ponto presidente é basicamente é eu percebi que o senhor até parou de dar determinadas declarações o senhor na verdade fala mais com a galera lá no cercadinho ali é controlado não tem imprensa ali então o jeito como o senhor põe as ideias no mundo elas são uma das principais fontes de críticas né a sua pessoa concordo contigo né e tem tomado mais cuidado com isso também não é o que o Felipe falou pra você tomar mais cuidado como é que foi isso aí todo mundo fala né o pessoal me encheu o saco ninguém fala mas pipoca nenhuma aqui pra encher o saco já o que acontece tem muita gente que prefere mentiras aveludadas do que verdades contundentes ah podia ser uma verdade aveludada não tem o boca de veludo tá como é que o senhor descobriu que não tem ninguém até hoje falou sobre isso de viva então é uma maneira de ser eu tento dar uma arrumada eu acho que é o que eles enchem teu saco até você ficar puto não ali eu parei de aceitar a provocação é por exemplo hoje hoje eu fui aplaudido na Febraban foi feita uma live no final tem ali um minuto de palma pessoal quase todos se levantaram e bateram palma na Febraban que assinou aquela aquele manifesto a Febraban gosta do Lula não gosta? a Febraban sabe se lucrava mais com o Lula ou comigo tá o Pix foi comigo alguns não gostaram lá mas não é tanto dinheiro pra Febraban assim mais ou menos 20 bilhões a menos por ano até porque com isso com o Pix foram criados 6 milhões de novas contas bancárias que se compensam na outra área tá eu entendo que foi excelente o Pix porque facilitou a vida todo mundo o Pix é excelente mesmo tá certo até quando a minha mulher todo dia que eu saio de casa ela me pede 2 mil reais no Pix todo dia todo dia pra ela fazer o que? não sei eu nunca dei você já sabia dessa né? não então tu mordeu a isca sem querer eu vi que era sacanagem essa eu aprendi foi com o Paulinho Gogó Paulinho Gogó também vejo o Matheus Ceará aqueles pedaços sempre é quase uma rotina eu tenho duas rotinas uma é essa no trono é o melhor lugar pra ouvir Matheus Ceará ou Paulinho Gogó 10 minutos pra recarregar as baterias uma outra rotina é muito séria depois que eu vou lá pro quarto me ajoelho faço uma oração e peço ao meu bom Deus que o povo brasileiro não sinta as dores do comunismo só isso não é nada ó presidente é agora olha só tem uma folha que lembra que eu te falei no telefone que eu ia ter umas paradas aqui espinhosa já quer embora não não quer embora começou que hora? sete? sete horas pô tem três horas de papo furado aqui pô pô tu fala muito pô tu fala tu é um pé no saco por exemplo algumas aqui a gente até matou mas ó por exemplo você tava falando aí agora da Michelle que te pede uma grana todo dia de manhã pô é o Queiroz colocou 89 pau na conta dela lá né sim quando apareceu isso aí de imediato eu falei que o cheque era pra mim de imediato eu falei o que eu conheço o Queiroz desde 1985 na Brigada paraquedista 85 quando eu nasci foi meu soldado pessoa de confiança minha pagava a conta minha daí tu emprestou uma grana pra ele emprestei pra ele é comum tinha toda a liberdade pagou em cheque pra mim certa e eu peguei e botei na conta da Michelle botei na conta dela me arrependo por ter botado na minha conta porque ela sofreu com isso aí sim então o dinheiro foi pra mim ponto final esse dinheiro aí esse 89 foi ao longo de 10 anos ser dividido a menos de um salário mínimo por mês falar em propina de um salário mínimo por mês isso chamou minha atenção mesmo porque era uma era uma quantia relativamente baixa pra pra uma pessoa se sujar sim parece parece uma merda mas é que tem todo o lance da não tem como pode falar fica à vontade tem todo o lance da rachadinha lá que o Flávio tá envolvido esse é um assunto do Flávio é um assunto do Flávio eu não vou falar que filho de ninguém é um assunto do Flávio respondo pelos meus aços o Flávio responde pelos deles mas assim o senhor o senhor age ou agiu de certa forma pra dar uma ajudinha ali pro Flávio eu não tenho influência em poder nenhum o lance lá do Moro não foi uma parada meio pra ajudar o Flávio de trocar o chefe da polícia olha é privativo minha a indicação do chefe da polícia eu dei pro Moro indicar se você pegar a atuação da PF com o Moro e depois com o André Mendonça agora com com o Anderson aumentou em muito as ações da polícia federal tá você não tem como influenciar na PF se eu pudesse influenciar o Lula teria influenciado também e a PF fez um carnaval na vida do Lula fez até pintou o japonês da federal então se eu tivesse poder de interferir tá você podia me acusar de alguma coisa mas o Lula não conseguiu interferir na polícia federal mas o senhor não tem não tem o poder de conseguir umas informações privilegiadas se o cara que tiver lá quando o Moro pediu pra sair ele que saiu sim foi se eu não me engano 22 de abril de 2020 eu lembro desse dia porque eu tava desesperado porque assim a bolsa tava indo bem né e eu tinha uma merreca guardada na bolsa o Moro saiu vai desmoronar o governo fodeu não sei o que tira o dinheiro aí eu lembro desse dia então ele falou ali naquela coletiva dele que na sessão secreta não era sessão secreta é sessão reservada com ministro não for fazer uma sessão com 40 pessoas ministro alguns auxiliares não tem nada de secreto com 40 pessoas ali tava a prova da interferência minha junto à polícia federal tá e lembra que final da tarde ele apresentou pra TV Globo um print do telefone da Carla Zambelli sim eu falei poxa essa é a prova de e a Carla Zambelli que havia com muito prazer o convidado pra ser padrinho do seu casamento eu quero confessar uma coisa pra você aqui eu tava no Nordeste a minha esposa foi no casamento e eu poderia ter chegado a tempo o casamento e resolvi falei pra galera do avião ó pessoal atrasa eu não vou pro casamento porque se eu chegar em casa com o tempo eu vou casar minha mulher pegada no meu pescoço e vai e eu vou eu não quero ir no casamento eu posso contar por que pra você até e acabei não indo no casamento ah por que tá vou contar por que tá certo começou no início do Moro lá atrás bem então é sessão secreta e daí o que que é o pendrive da sessão fica comigo eu sempre pegava aquele pendrive pegava os melhores como você pega os melhores momentos aqui e difunde o teu programa mostra um furo um negócio qualquer e daí o ministro Celso de Mello decisão dele que eu tinha que mostrar a sessão secreta eu não não tinha que mostrar é uma arbitrariedade é uma reunião de ministro não é uma sessão do congresso ou de uma câmara municipal que foi gravado e o presidente tem que mostrar eu a contra gosto mostrei entreguei a fita pro Celso de Mello e daí ele poucos dias depois ele divulgou a fita tanto é que a imprensa pegava a fita e botava na tela daí pareceu palavrão pra caramba 29 palavrões agora em nenhum momento tinha uma interferência minha na polícia federal eu falei a minha segurança no Rio de Janeiro é assim é assim eu vou trocar é a minha segurança o Moro saiu na metade da reunião ele achava que ao não responder ele fala tá vendo não entregou a fita porque teve interferência e se eu interferisse eu acho que ia falar numa sessão você não tem como você é surpreendido pela polícia federal o tempo todo tem um lado bom e tem um lado que se extrapola um pouco o Moro fala que que essa essa troca de de gestão ela tem a ver com a possibilidade de colher informações da PF ele fala mas não prova nada meu Deus do céu vamos lá como é que começou o fim da lua de mel imagine na lua de mel você separar da tua esposa né ou teu esposo fica à vontade aí tá não discrimina ninguém tá essa barba aí não quer dizer nada pra mim tá então você pode ver o que aconteceu quando me elegi em 2018 de imediato os médicos cubanos médicos entre aspas fugiram do Brasil eu não acabei com o programa mais médio do PT eles foram embora eu ia pegar os caras ali tinha de tudo ali menos médicos tinha gente das forças especiais cubanos tinha agentes que estavam fazendo célula de guerrilha aqui no Brasil eu ia chegar pra você cubano vem cá bezetacil é colírio endovenosa intramuscular oral pergunta idiota né sim mas o médico o enfermeiro vai responder rapidamente ele não ia responder não tentei durante você tinha essa informação que tinha os caras fazendo célula de de guerrilha aqui a gente você pode ver os médicos cubanos aqui além da rachadona que 80% do salário ficava com Fidel Castro né tá por exemplo você mora nessa rua aqui tem uma festa de aniversário na outra rua o sistema os cubanos não deixavam o pessoal que vigiava ele ia na festa ele tinha que ficar confinado em casa risco retaliação na família em Cuba que veio uma coisa que o ministro da saúde disse quando estava discutindo a medida para os mais médicos se algum cubano pedir asilo vai ser deportado como foram os dois boxeadores e a imprensa se calou eu tentei emendar o projeto lá pra que o salário dos cubanos fosse deposado na conta em Banco do Brasil ou Caixa Econômica não conseguia era uma forma de dar dinheiro pra Cuba e Cuba aqui dentro com muitos deles formando o selo de guerrilha aqui no Brasil Cuba sempre exportou a guerrilha assim foi no tempo do MPLA FNLA a guerrilha de Angola sempre foi assim tá e eu ia esbaratar isso aí tu lembra que a Dilma falou que os mestres eram bons apalpadores humilde do povo brasileiro ele sendo bem tratado ele fica feliz você não precisa manjar nada então o mestre apalpava a barriga dos brasileiros com algum problema ficavam satisfeitos e certas receitas médicas você pode ter acesso a médicos guardarem coisas absurdas imagina numa Covid o que seria feito aqui com esses cubanos bem quando eu assumi eles foram embora eu não mandei ninguém embora eu falei quem ficar aqui é o do asilo ficaram mais de 2 mil estão todos no Brasil honrei minha palavra e daí uma outra pessoa fugiu do Brasil também um tal de César e Batiste que no último dia do governo Lula em 2010 ganhou o direito de ficar no Brasil que o Supremo Tribunal Federal falou isso é competência tua poder executivo do presidente ele concede ou não asilo bem o nosso querido César e Batiste um terrorista quatro execuções na Itália tá pertenceu ao PAC proletários armados pro comunismo por isso o PAC lá atrás com esse nome pra ninguém quando falar em PAC se fala aí programa de aceleração do crescimento então o César e Batiste fugiu bem no início de janeiro logo nos primeiros dias do meu governo ele foi preso na Bolívia o Evo Morales então prendeu o cara e ligou pra mim tava eu Moro Ernesto Araújo mas duas ou três pessoas conversando eu conversando com Evo Morales o Evo falou que já é uma coisa engraçada sim até porque ele pertencia ao FOI de São Paulo mas o Evo Morales naquele primeiro momento não queria encrenca com o presidente que completa uma linha completamente diferente sabia que eu queria o fígado dele pra entregar pra Itália sabia disso então a conversa ali e o Moro insistindo pra que o César e Batiste antes de ir pra Itália posasse na base era de Brasília no primeiro momento eu balancei mostrar um troféu mas daí papai do céu me deu uma luz eu vou direto pra Itália e onde é que eu acertei pode ser que eu esteja equivocado mas é a princípio quem foi o advogado do César e Batiste até 2010 me responda aqui não faço ideia Luiz Roberto Barroso 2010 eu já tive um arranca-rabo com ele na porta no Supremo Tribunal Federal eu tenho foto do César e Batiste na papuda quando tava preso aqui Chico Alencar do lado dele Suplicy do lado dele como um grande herói um cara que executou quatro pessoas entre eles dois policiais por isso o Lula é puto com policial tá bem se o Batiste tivesse parado na base era de Brasília onde estava em janeiro de 2019 Luiz Roberto Barroso me responda no STF começou a entender a história com toda a certeza teria um oficial de justiça na base mandando desembarcar o César e Batiste eu começaria meu governo com a com a pata esquerda esse câncer dentro do Brasil problema com a Itália por questão de ego era ego do Moro ou ele sabia que isso poderia acontecer ou era santo não sei graças a Deus mandei ele pra Itália ia começar com pessimamente mal desculpa eu preonazo abusivo o meu governo com o terrorista que era o símbolo da esquerda e quando o César e Batiste pousou na Itália confessou os quatro crimes que o Barroso sempre disse que era um perseguido político entendi entendeu muito complicado quer a minha cadeira não pode ficar com essa cadeira aí tá maluco tá uma parada que eu dificilmente seria esse lance de ser presidente ser político de uma forma geral bom então deixa eu falar sobre uma outra coisa aqui bom isso aqui a gente já falou também sobre o lance daquela anistia lá mas cara esse sigilo de 100 anos aí também foi uma uma questão que a mídia te bateu bastante né sim assim esse sigilo pelo que eu vi aqui ele tem alguns assuntos como a presença do Pazuello na manifestação o teu cartão de vacinação acho que são quatro casos né que você colocou coisa simples mas o que acontece quando veio eu pensei que foi assim pô tem um sigilo no cartão corporativo não é um decreto ditatorial meu a lei me garante isso o que a imprensa começou a perturbar eu tenho a minha agenda que é pública lá no Palácio da Presidência se você for me visitar vai falar agora se começaram a querer ter acesso quem ia visitar no Alvorada e de acordo com as pessoas que me visitam no Alvorada a imprensa faz uma matéria sobre aquilo e o que eu recebo na minha casa eu não devo satisfação a ninguém você na tua casa não deve satisfação a ninguém então o que nós decidimos como é garantido em lei se não me engano a lei do tempo da Dilma não tenho certeza não sei lei lá que você possa garantir o sigilo em até 6 anos dessas pessoas que vão me visitar porque se eu hoje abrir o João da Silva com a Dona Mariazinha me visitaram na semana que vem vou abrir de novo eles fazem narrativas fazem matéria em cima disso quantas vezes eu recebo lá o Ministro da Defesa comandante da Marinha ministro tal secretário tal para tratar em que assunto nossa ida para a Rússia por exemplo se vou no G20 eu não vou se vou na Cúpula das Américas se não vou se vou na posse do presidente do Chile eu não vou entre outros assuntos confidenciais e de acordo com as pessoas que vão lá porque comigo eu só tenho fora eu falo o seguinte eu sei que tem gente que não vai gostar corintiano não vai gostar aqui nós do jogo do Palmeiras eu só atendo o telefone da Dona Michele de Paula mas ninguém não atendo ninguém pode o Papa ligar que eu não atendo do jogo do Palmeiras é a única hora eu só tenho folga nessas horas agora de acordo com a pessoa que vai lá em casa de repente vai uma mulher bonita lá em casa com uma colega dela eu recebo minha mulher não está sabendo mas é bonita por acaso opa ele recebeu aquele avião na casa dele tratado o que? a primeira dama estava presente eu não estava começa a virar inferno a minha vida então esse giro é em função disso a minha privacidade como todo mundo tem cada um recebe quem bem entender na sua casa não é de satisfação para ninguém isso é democracia isso é liberdade porque a empresa quer saber quem eu recebi lá fazem matérias quase toda parada agora quase toda semana demitiu o ministro o Carlos França vai ser trocado é um cara excepcional que tratou da minha ida para conversar com o Putin na G20 culpa das Américas é o cara que trata disso mas era interessante para o povo saber por exemplo quando o Joesley estava indo na residência oficial não era? teve uma gravação em cima daquilo aí teve uma gravação aí é outra história e pelo que parece o próprio Joesley que gravou essa ida lá e o Temer ficou cambaleante até que ele foi foi arquivado o processo dele já que a gente falou de Temer assim você estava falando também do início do governo uma coisa que eu pessoalmente senti falta presidente eu acho que a gente precisa de uma reforma tributária urgente e uma talvez uma reforma política também não está nos planos a política geralmente você tem que ter um acordo com o parlamento sempre foi assim eu posso mandar uma PEC o parlamento ver de 513 passar para 300 deputados o povo vai bater pão vai eu vou bater pão vai urrar agora e as consequências políticas para mim de um ato desse eu acho sinceramente que 513 é muita gente além de uma despesa enorme dificuldade de coro passageiro do Brasil todo mas o parlamento não vai aceitar isso daí até o erro desse aumento foi do regime militar que errou também quando começou a majorou quantidade de parlamentares nos ex-territórios tudo bem fizeram bem intencionado mas não deu certo você não tem como diminuir enquanto eu fui parlamentar por 28 anos em mais de um momento você aumentou por exemplo a bancada aqui do estado de São Paulo você pega por exemplo é um estado com pouca densidade demográfica você pega Roraima eu acho que tem uns 500 mil eleitores você pega São Paulo 35 milhões de eleitores 70 vezes mais eleitores então cada um de Roraima tinha que ter 70 em São Paulo então como tem 8 lá tinha que ter 560 só em São Paulo não vamos discutir esse assunto agora deu super um poder demasiado para estados menores faz bem para a democracia ou não não sei é a regra do jogo e eu não tenho como propor isso aí porque até os próprios bancados do Nordeste do Nordeste de estados menores como Rondônia Acre Roraima Sergipe eles vão fazer seus lobbies junto a outras bancadas em troca de outras coisas para não aprovar isso eu tenho que congelar isso aqui não deixar aumentar mais o número de parlamentares então politicamente é bacana olha eu quero o Congresso não quer vai bater de frente com o Parlamento e uma reforma tributária porque eu acho que uma das maiores injustiças que tem no Brasil é o pobre pagar no shampoo o mesmo imposto que sei lá que a gente aqui dessa sala paga não é tem como mexer nisso se eu quero alguma coisa já estão mexendo nós reduzimos em 33% o IPI no Brasil ou não mas isso daí é um paliativo que amanhã eu falei no começo do programa que a redução de impostos ninguém mas você pode falar e daí o famoso e daí por exemplo nós zeramos o imposto de importação de veleiro alguém pensa pô veleiro é para rico não o imposto de importação ele não tem que arranjar um tributo compensatório para aquilo agora cada vez é Europa tem 7 milhões de veleiros quem trouxe essa informação para mim o ex-ministro de turismo Gilson Machado a de Pernambuco e cada veleiro um pelo outro dá de forma direta ou indireta mais dois empregos resolvemos isso aí zeramos o imposto de jet ski você pode falar aí jet ski pô tu já andou jet ski responde aí não o dia que tu andar tu vai se apaixonar é um negócio já demais eu dou cabalho de pau faça loucura jet ski salto onda eu toco um rebu geral jet ski eu fui motociclista de Rio de Janeiro com todo respeito aos motoboys aqui de São Paulo que o trânsito não é fácil mas no Rio é muito pior então por exemplo jet ski um jet ski bom está 90 mil reais passou para 80 mil o que que é o turismo peraí o cara lá do Capão Redondo está cagando e andando isso aí não está cagando e andando a partir de agora não por que fui na Marinha conversei com o comandante Garnier comandante tem a ver com ele dificultaram a habilitação do jet ski vamos o que que pode fazer para facilitar a habilitação do jet ski que em 5 minutos qualquer um aprende a dirigir jet ski então mudamos o almirante Garnier acertou com a Marinha e mudou aí a a a a facilitou ele facilitou a a carteira de habilitação do jet ski onde eu quero chegar pera lá tá você hoje em dia para tirar a carteira é um parto era um parto de rinoceronte de ré nós mudamos o que acontece você pode chegar agora no local que tem a jet ski para alugar com a tua família e vai ter uma aula de 5 minutos um bate-papo mais uma aula prática de mais em 10 minutos você tem uma habilitação provisória de jet ski qualquer um vai ter a habilitação provisória de jet ski em 10 minutos se você fizer e vale por 30 dias se você fizer 3 vezes no espaço de 1 ano você ganha a carteira definitiva você pode chegar daqui a pouco em Eldorado Paulista tá cidade eu fui criado né não vou falar Ribeira ou pode chegar em Sete Bar Ribeira já fica mais complicado o rio não é tanto navegável assim você pode pegar a tua família ou sozinho como eu já fiz peguei o sargento Mozart que é do exército meu meu canga né fui lá pra Eldorado cada um no jet ski andamos uma hora rio acima 80 km você bota 80 100 por hora no jet ski coisa mais gostosa que tem não tem quebra-mola não tem pardal tá não tem ninguém pra te encher o saco daí você desliga o jet ski bota o chapéu de palha pega o molinete e fica 4, 5 horas até chegar em Eldorado pescando que tesão maior do que esse coisa linda fantástica o Brasil um país tem água em tudo quanto é lugar você pega represas por aí vai começar a explodir o turismo com jet ski no Brasil como por exemplo o Tarcísio fez na habilitação pra ir do avião era também um pato uma habilitação pra ir do avião ele facilitou ó eu sei que por exemplo a região amazônica é uma pista tem água pra tudo quanto é lugar nós queremos trazer não só o turista de fora mas gente pra ver a amazônia e ver que aquele trem não pega fogo a floresta úmida você pode pegar 200 litros de gasolina jogar lá na floresta não pega fogo a floresta é úmida pega fogo na periferia no limite e nas áreas que por interesse de alguns estados foram incorporadas como na região amazônica por causa de incentivos fiscais então nós tentamos no primeiro dois anos de governo o presidente da Câmara era outro vamos conseguir agora com a Artulira nós tentamos o que a tal da regularização fundiária então uma folga de São João na região amazônica é um foco de calor queimada um local onde todo ano o ribeirinho ou o índio toca fogo pra sua agricultura familiar é um foco de calor se você regularizar tu vai saber o CPF daquele foco de calor e acaba com essa história de incêndio de forma descomunal está vendo agora o incêndio de forma descomunal na França do São Macron que ninguém publica aqui as florestas mais de 30 dias ardendo juntamente com a onda de calor já morreram mais de mil pessoas lá e não se toca no assunto pega fogo na região amazônica na periferia pega muitas vezes o fogo que é acidental ou é natural que tem a combustão espontânea também você não pode crucificar o presidente ninguém está crucificando o Macron pelas florestas da França está pegando fogo agora ou da Califórnia está pegando fogo agora também ninguém fala nada no Pantanal até pouco tempo era permitida a criação de boi lá no Pantanal depois não permitiu o boi comia capim né algo orgânico que ia transformar em uma massa combustível tirou-se não pode mais então quando pega fogo na região do Pantanal que às vezes leva dois, três anos pra pegar fogo e quanto mais atrasa o fogo é muito maior queremos combater queremos mas qual o tamanho da região Amazônia que você combateu fogo é maior que a nossa Europa Ocidental grande pra caralho mesmo você vai coordenar isso aqui você pega uma reserva Yanomami mas algo precisa ser feito estamos fazendo você pega uma reserva Yanomami qual o tamanho da reserva Yanomami duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro nove mil indígenas lá dentro é como eu disse até a pouco no governo dos anos 2003 2004 2005 teve mais desmatamento e fogo do que 2019 2020 e 2021 não pode culpar o presidente por causa disso que quer fazer alguma coisa nós estamos tentando fazer com a reforma com a com a com a com a reforma aí que eu falei como é que é da não entrega outra coisa com a regularização fundiária então com georreferência essa área aqui eu tenho o CPF eu chego pra você ô bicho tá pegando lá na região nessa nessa tua fazenda aqui lá você tem que preservar 80% da área região amazônica 20% você pode você pode fazer uso daquela terra esse papo começou presidente com eu falando do do dos impostos você falou sobre os impostos do jet ski e tal mas o meu ponto é que assim cara eu morava lá no jaca no jacaré e e a vida lá cara ninguém tá preocupado com isso os caras a gente tá preocupado com o preço do feijão mas me diga onde tem imposto federal nos produtos da ciência básica não tem agora tem imposto estadual eu fiz a minha parte nós estamos com exceto e arrecadação com responsabilidade eu encho o saco do Paulo Guedes eu não interfiro faça isso PG posto de piranga o que que tu acha fazer isso aqui como ele gosta de mim de forma hétera ele costuma me atender tá ele tá fazendo pro bem não é só o imposto de importação de veleiro de jet ski quem é que propõe uma reforma tributária qualquer um pode propor eu posso propor executivo legislativo agora eu passei 28 anos lá dentro não se avançou em nada nós vamos mexer agora começar a atualizar a tabela de imposto de renda porque basicamente se transformou não em imposto de renda mas em redutor de renda nós não pudemos mexer que a pandemia veio te falei isso faz 2020 700 bilhões gastos não tinha espaço pra nada algumas promessas minha de campanha eu queria por exemplo um colégio militar em cada capital de estado que não tivesse abortei não tinha dinheiro pandemia já concluímos vai ser inaugurado esse ano no colégio militar aqui de São Paulo por falar em militar por que que tem por que que tem tanto militar no governo presidente olha se fosse se fosse pra botar outro perfil de gente teriam votado no Haddad qual o problema botar militar os caras tem um amplo conhecimento de Brasil tá são pessoas que pode pode fazer algum mal feito pode mas a chance é bem menor do que do que tu aceitar uma indicação política agora eu troquei militares também troquei de defesa troquei o ministro das minas e energia o Ramos é meu coringa botei pra lá botei pra cá ele faz aquele cara feio lá mas ele já é feio o Ramos desculpa aí Ramos mas é o coringa assim como Onyx Lorenzoni foi meu coringa Onyx tu vai sair da casa civil e vai lá pra não sei aonde sou soldado vai pra lá tá trocamos os ministros agora não tem agora quando o pessoal fala tem tantos centenas de militares eles pegam por exemplo o GSI gabinete de segurança institucional são mais ou menos 600 militares tem que ser militar tem que ser militar mas pô no ministério da saúde era importante ser um militar o Pazuello por exemplo a especialidade dele é logística olha só vou dar um exemplo pra você que você conhece bem se a GESP aqui no Rio de Janeiro aqui em São Paulo um antro de corrupção tinha propina lá o pessoal cobrava de 4 mil empurradores de carrinho 160 reais por mês as pedras que eram os locais de box os caras vendiam lá sem contrato um contrato fajuto metade do preço pago em nota de 100 as mulheres que serviam um cafezinho em torno de 200 pagavam 60 reais por mês lá tinha prostituição consumo de droga e quando você não consegue ver tudo de uma hora pra outra quando eu percebi que estava coisa errada lá eu procurei o Paulo Guedes procurei a Tereza Cristina a ministra que é dela beleza protei coisa errada lá vou trocar todo mundo deu o Paulo Guedes vou botar um um administrador uma pessoa que sabe gerenciar não Paulo Guedes lá é questão de polícia fui recém deixou a rota o coronel Melo Araújo Melo quer assumir esse trem aí assumiu vá na CESP hoje né recapiou muita coisa pintou a a torre lá do relógio acabou com a prostituição não tem mais propina pra empurrador 4 mil empurradores de carrinho que inclusive pra empurrar carrinho tinha uma autoescola te cobrava 2 mil reais ele acabou com a sacanagem lá ele quem? coronel Melo Araújo tá era lá era a casa de polícia resolvemos e tá sendo fazendo uma excelente administração lá pegou a CESP 50 mil pessoas andam por dia lá dentro pergunta o que eles achavam de 2 anos atrás pra agora tão vibrando com o coronel Melo Araújo é um militar era questão de polícia tentaram de novo alguns os mesmos políticos e outros entraram na CESP não entraram um político importante queria falar com o Melo Araújo reagiu um pouquinho mas recebeu na mesa tinha 10 PM na mesa pois não parlamentar o que a vossa excelência deseja só vim tomar um café com o senhor aqui entendi mas ó eu perguntei do Pazuello especificamente por causa do do que a gente teve daquela tragédia que a gente teve em Manaus foi a falta do oxigênio lá e pô o ministro da saúde ele é um especialista em logística então era de se esperar que a gente não tivesse um problema como esse o que aconteceu olha só pediram de forma atrasada em 24 horas começaram a chegar os aviões com o cilindro de oxigênio lá em 24 horas agora a procura foi enorme faltou não é que eu não vou culpar o governo do estado não vou culpar tá porque foi algo que explodiu ó existe uma teoria da conspiração inclusive que assim eu não tô querendo imputar nada aqui tá bom é que existe uma teoria da conspiração que diz que tava rolando ali um certo experimento pra ver se a imunidade de rebanho funcionava não não o que fizeram foi algo criminoso ministrando doses cavalares de hidroxicloroquina 3, 4 vezes além da recomendada qualquer remédio vira veneno com a dose exagerada sim é isso que fizeram lá pra exatamente sepultar qualquer qualquer estudo sobre hidroxicloroquina é isso que foi feito lá entendi é isso que foi feito lá a imunidade de rebanho você não testa ela acontece agora o que aconteceu até no mundo todo igual na Itália é os asilos morria todo mundo as pessoas com 80 90 100 anos são pessoas que já estão bastante debilitadas qualquer coisa leva óbito sim isso aconteceu todos confinados tá então aconteceu esse problema com a hidrox lá e virou um tabu o negócio agora o Pazuello quando entrou a gente precisava exemplo da CIA GESP não era um grande gestor se bem que ele é de intendência é ou não me entendeu um excelente gestor ele o Pazuello por exemplo esteve lá em Roraima ele foi o interventor de Roraima corrupção etc foi escalado decisão judicial e as forças amadas botaram lá pra ser o gestor de Roraima fez um excelente trabalho na saúde a mesma coisa fez um bom trabalho era a gestão estancando aqui a corrupção a saúde o orçamento diário são 500 milhões de reais é algo que chama a atenção de de muito muita gente que quer se dar bem nessa área ele botou levou um time de 20 militares mais ou menos e fechou as torneiras saúde de que é o calcanhar de Aquiles onde a galera bate é complicado é complicado você pega os hospitais tem seis hospitais no Rio de Janeiro problema até hoje o Nelson Teix ficou 30 dias conosco pediu pra sair não sei o motivo não falou o motivo respeito foi leal comigo cara bacana excelente profissional mas ele eu acho quando ele percebeu o que que era o ministério que alguns acham que ministério é quartel você dá ordem e o pessoal cumpre não é assim geralmente os ministérios são aparelhados pessoas estão muito tempo lá dentro conhece tudo pode fazer muita coisa para o bem ou para o mal o Nelson Teix pediu pra sair não discuto eu até hoje encontrar com ele vou tratar uma boa mas não é fácil você comandar o ministério da saúde com aquele orçamento enorme que existe lá presidente eu tenho mais algumas coisas pra falar aqui mas eu não sei se o senhor está confortável eu não sei se tiver audiência a gente continua então vamos continuar agora dá uma apimentada aí está ficando papai e mamãe daqui a pouco vai pintar você está olhando cada vez está olhando mais no fundo dos meus olhos daqui a pouco vai pintar um clima aí e se pintar um clima eu sou o marido deixar bem claro não vai falar não fode não que não pode essa hora tá não eu quis dizer inclusive se o senhor quiser sair qualquer momento para trair o banheiro o senhor fica à vontade tá bom sem problema aqui tá cara a gente tem um a gente teve aí eu conversei com alguns caras aqui que eles fizeram parte do governo num primeiro momento dá pra falar do Frota dá pra falar do Moro e cara esses caras saíram se sentindo traídos sabe assim o Frota logo no começo inclusive é conta uma história aí que ele contou duas vezes inclusive é sobre como se deu o porque eu perguntei pra ele como é que se deu essa quebra porque ele é eleito com a bandeira do Bolsonaro também e tal qual que é qual que é o teu lado da história em relação a trair os caras assim deixar pra trás olha só eu não vou personalizar esse ou aquele ou aquela tá várias pessoas viraram inimigas rapidamente um chegou pra mim e falou eu quero a secretaria de cultura não quero a secretaria de cultura pra mim tá contigo o outro falou eu quero todos os postos da Receita Federal em São Paulo o outro falou eu quero criar uma uma secretaria do Nordeste onde vai botar lá por exemplo a Codevasse então cada um começou a pedir uma dessas poucas pessoas que ele pedia certas coisas que eu falei eu não vou dar o governo é meu se você quer ajudar a escolher pessoas pra ocupar isso aí tudo bem mas não pra você fazer uso disso eu quero botar um cara na cultura que moralize a Lei Rouanet não sou contra a cultura tem aquela lei Paulo Gustavo como é que é? Paulo Gustavo foi aprovada agora aí tudo bem deu uma confusão mas tudo bem tá atendendo os mais humildes a Lei Rouanet que pagava até 10 milhões por ano o teu problema com a Lei Rouanet era os 10 milhões não era não era um absurdo você pra figurar figurões que viviam puxando o saco de outros presidentes lá atrás captar no mercado até 10 milhões de reais mas tu não deu uma afinada na parte da cultura no Brasil junto ao ministério afinei a cultura nós botamos embaixo de outro ministério virou secretaria virou secretaria o esporte isso não é enfraquecer não é questão de enfraquecer nós queríamos diminuir o número de ministérios hoje eu vejo por exemplo o esporte mas na prática tem efeito? não não tem efeito eu fui ver depois que não tem quase efeito efeito tem porque o cara tem um avião que ele pode deslocar pelo Brasil um pouco mais de gente lá no ministério mas não surte aquele efeito econômico que você achava toda que surtia confesso que vi que não era isso tudo você pega por exemplo o ministério do esporte o Marcelo chama de Marcelo Negão é Marcelo Magalhães Marcelo Magalhães o cara deu show lá como secretário ele ressuscitou o Jebes desde 2004 não tinha o jogo estudantismo brasileiro ele fez o ano passado ele foi agora no jogo chama de gimnase lá na na França é 60 países disputando quase toda a Europa fomos vice-campeões ele é um cara que levou obras eu não sabia que a secretaria ou o ministério do esporte tinha tanta obra no passado tinha capacidade de fazer fez é igual ao turismo fez obras fantásticas pelo Brasil eu não sabia desse potencial todo apesar de 28 anos de parlamento então hoje eu estou em melhor condição de ser presidente de forma mais mais equilibrada vamos assim dizer com essas pessoas que nós acertamos é o Jorge Seife da pesca é um negócio fantástico eu até botei o apelido nele tilápia o cara é o tilápia você pega por exemplo você sabia que a FUNAI no passado quando na eminência eu assumi por ocasião na transição descobri que a FUNAI tinha um contrato de 50 milhões de reais para ensinar a gente a mexer com o bitcoin na transição vamos cancelar isso aí o que o senhor acha da bitcoin eu nunca mexi com isso mas se tivesse que regularizar ou regulamentar o senhor faria eu vou perguntar para o Paulo Guedes que eu não sei o que é bitcoin não sei o que é bitcoin não sei o que é isso eu acho que a maioria da população não sabe mas gastar 50 minutos para ensinar a gente mexer com bitcoin acho que é sacanagem por exemplo o turismo também descobrimos é um contrato lá esse foi executado foi pago no governo anterior queriam saber se uma cidade da França podia ou não ter uma casa vinculada em Bratur para divulgar o turismo lá fora o pessoal pediu para uma fundação e a fundação respondeu com meia lauda dizendo que aquele município da França não seria proveitoso para uma casa de turismo lá preço da consulta 5 milhões de reais porra e os contratos para divulgação de atividade também de ministério é tudo na mão de amigos famílias que vivem descendo do cacete em mim inclusive com grana lá 50 milhões 60 milhões botamos na lona tudo isso aí entendi então o que acontece esses caras ficaram frustrados ficaram frustrados que queriam participar do governo dessa forma indicando pessoas podiam até indicar mas o crivo é meu Tiagão não vou tomar não porque eu vou te falar eu estou me mijando já então deixa quieto aí vamos mijar nas calças eu vou mijar nas calças eu devia ter colocado na sua frente está com o fraldão eu não mas desculpa presidente continua então é muita coisa algumas pessoas queriam continuar tinha gente que iria mandar na CEA GESP que está agora com o coronel melhor hoje mandar para aqui você faz as contas que eu te falei aqui quanto de propina tinha por mês mais de um milhão por mês de propina todas as providências foram tomadas com o coronel fazendo o devido boletim de ocorrência em delegacia tu ajudou a enterrar Lava Jato cara eu vi uma declaração eu falei do que depender de mim Lava Jato vai existir mais porque eu não sou o governo corrupto por mim Lava Jato morre porque não vai ter como trabalhar buscando corrupção no governo porque o nosso governo não dá espaço para isso mas se eu pudesse acabar com a Lava Jato o Lula não teria acabado porra daí o pessoal pega isso com uma interpretação e porra de cima de mim acabou com a Lava Jato mas assim o senhor é bastante influente o presidente é bastante influente bastante bem conectado com a galera que lida com esse tipo de coisa por exemplo a gente viu no auge da Lava Jato determinadas pessoas falando em fazer um pacto nacional e tudo mais não era no seu governo era anterior a questão é que por mais que o senhor vamos lá que o senhor tente se manter tente manter um governo livre de corrupção não depende só do senhor que nem o caso lá dos caras que foram pedir propina em ouro e tudo mais no MEC então assim ter um aparato como a Lava Jato você pode ver no meu governo cadê a mala de dinheiro da Ministério da Educação cadê a mala de dinheiro da Covaxin qual conta não tem nada só ilações o que eu falei que por mim no estilo Lava Jato porque eu não fico negociando cargos importantes que tem orçamento poupudo para negar se dar bem é que eu falei para você eu sequer mexo no meu cartão corporativo de 25 mil reais que eu posso tomar em Tubaína todo mês eu não pedi aposentadoria da Câmara por 28 anos de parlamentar mais dois incorporados de vereador podia estar ganhando mais 30 mil por mês isso tudo perfeitamente verificável não é? se aquele cara ele quiser pesquisar isso ele chega a essa conclusão hoje em dia eu estou com 50 anos de serviço mas não estou reclamando do meu salário não eu não pago nada para se alimentar para se locomover nada eu pago então eu não estou reclamando disso agora por mim não existiria Lava Jato porque eu não negocio o ministério bancos oficiais estatais para negadamente a mão mas o que Lava Jato tem a ver com isso ele investigou isso tá eu não dou essa oportunidade você vê só na Petrobras o endividamento da mesa foi de 900 bilhões de reais porra dá para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco e o que acontece a gente não mexe com isso eu nunca recebi um cara que falou lá olha mexe a vírgula no decreto que a gente conversa lá fora nunca tive problema se eu tivesse já teriam me pego porque eu sou vigiado 24 horas por dia quero saber até quem vai para dentro da minha casa na Alvorada para ver o jogo do Palmeiras comigo lá de vez em quando vai o maluco lá para ver o jogo do porco lá e sobre a gente falou mais cedo aqui sobre o lance daquela possível daquele possível cargo vitalício e tal que o senhor falou que não tem nada a ver com isso vou me acusar de frouxo de estar negociando eu digo uma coisa eu vou ser preso por qual acusação atos antidemocráticos que desconfiou da união eletrônica vou ser preso igual a Janine Enes ex-presidente da Bolívia está presa por 10 anos por ser acusado de praticar atos antidemocráticos estaria brincadeira é que aquele 7 de setembro pode assim foi considerado em 7 de setembro você nunca viu em movimento de rua do pessoal simpático a mim uma cessa de lixo virada mas os caras levantam as faixas duvidoras qual faixa? artigo 142 vamos vamos para o parte artigo 142 é isso? vamos lá peraí peraí vamos para o artigo 142 artigo 142 o pessoal fala que é o militar se está na condição todos os artigos tem que ser respeitados do um ao último se alguém fala AI-5 AI-5 existe ato institucional no Brasil? essa pessoa que levanta a faixa do AI-5 deixa eu chegar meu filho para de passar vergonha não existe ato institucional o senhor dá uns porros neles quando aparecem? eu não estou no meio do povo eu falo pessoal educadamente para de fazer o papel de ridículo não existe AI-5 agora um ministro do Supremo se vê ofendido com AI-5 esse ministro é um frouxo não existe AI-5 está com medo do que? o que é ato institucional número 5? você podia caçar a palavra é uma das coisas mais horríveis que aconteceu vamos lá o que é o ato institucional número 5? permitir a caçação de parlamentares sem processo nenhum chegava a lista AI-5 na rua a grande maioria dos caçados foram AI-5 as listas eram feitas pela mesa da câmara eu cheguei em 91 conversava com muita gente lá alguns eram militares que caçavam sim errado aconteceu mas nenhum governo militar prendeu um deputado federal por um dia sequer por mais que Márcio Moira Alves tenha falado lá abobrinha atenção namorados de cadetes não dance com seus cadetes ninguém no regime militar prendeu um deputado por um dia nesse atual agora Alexandre Moira prendeu um deputado por oito meses nós não impedimos ninguém de sair do Brasil nenhum jornalista foi preso no regime militar temos exilado agora Lando Santos nos Estados Unidos se ele é um bom ou mal jornalista não me interessa o outro o tal de obstáculo que não interessa se ele é bom ou se é mal teve ah por exemplo uma menina a Bárbara te alusei Bárbara te atualizei teve sua página desmonetizada no momento ela chorou era o ganha-pão dela eu já não posso assistir gosto da Bárbara mas não tenho como assistir uma vez por semana ela fala 10, 12 minutos nunca vi ela ofendendo ninguém desmonetizada o ganha-pão dela meu Deus do céu tem um inquérito de fake news aí que completamente arrepio da lei o que é um inquérito não basta o Alexandre Moraes abrir um inquérito lá quando for investigar por exemplo o presidente tem que pedir como tem um fórum privilegiado tem que pedir pro pro Ministério Público pediu não pediu você sabia que o Alexandre Moraes quebrou o sigilo fiscal e telefônico me ajudando de ordem acusação fake news ele não quer investigar ele quer saber qual o meu contato com o ajudante de ordem que mensagem eu troquei com ele pra me botar como refém só que cifo não tem nada lá não dou mole ou você acha que já não tive convite indecoroso por parte de alguma autoridade em Brasília primeiro que eu não vou é que eu tenho a minha formação tem a minha esposa que tem um contrato com ela e se for você é filmado alguém tem dúvida disso você já leu o livro de um coronel do serviço secreto cubano que depois de muito tempo conseguiu fugir pra qual o livro pra Cuba não ajuda a levantar o novo livro aí já sei qual o livro já sei que eu não li é uma capa azul e ele fala no livro tem quatro hotéis em Cuba quem foi foi filmado se ele foi com a esposa se teve relações com a esposa foi filmado se nego divulgar isso é um constrangimento a vida secreta de Fidel a vida secreta de Fidel também também tá se o cara teve um relacionamento homo o cara pode ter mas não quer se expor tem muito cara de estar no armário é direito dele fora o dentro do armário ele não quer se expor e se ele teve relação sexual com uma menina de 10 anos de idade e foi filmado em quatro hotéis cubanos isso eram feitos era como funcionava o serviço de inteligência cubana então se você com todo respeito você foi lá teve relação com 10 anos de idade você vai fazer o que mandaram você fazer aqui no Brasil ou não vai? vai você acha que podemos ter tido algo parecido aqui no Brasil já que o José Dirceu integrou o serviço secreto cubano filmou algumas altíssimas autoridades fazendo isso ou cheirando uma carreira de cocaína é possível que o nosso Daniel fez isso ou não é possível? é jogo de poder é o vale tudo mas nada disso presidente pode ser argumento para a gente defender nenhum ato institucional não existe ato institucional não existe mas se alguém quiser a existência dele na época é uma sombra que a gente tem que evitar não mas naquela época o ato tinha um objetivo mas era um objetivo meio tópico completamente torpe não tem dúvida sobre isso aí teve gente que foi cassada indevidamente por exemplo no ato institucional número 5 por exemplo o parlamentar cassado por corrupção o suplente não assumia sim tá você pode ver o 31 de março na verdade não foram os militares foram os governadores de Minas Rio e São Paulo Ademar de Barros me ajude aí Carlos Lacerda e o Carvalho Pinto tá basicamente foi por aí e o Carlos Lacerda queria ser presidente e não houve ninguém pegou botou um fuzil na cara do do presidente da época né ninguém fez isso aí e ele simplesmente abandonou o Brasil e o congresso declarou vago dia 2 de abril não teve nada em 31 de março lógico que teve os militares tinham muita força sim teve complexo isso aí mas evitou-se na época que o comunismo assumisse o Brasil que o João Goulart vivia na China como é que é a relação da tua relação com a China hoje em dia porque ela ficou bastante estremecida né a China precisa da gente alguns acham né que a gente precisa deles também eles precisam muito mais do que nós sem nós eles passam fome o nosso mal comércio é com a China hoje em dia commodities coisas do campo agricultura e pecuária isso nunca ficou em risco presidente mas a China vai comprar de quem mas quando é que eu atingi a China quando é que eu ataquei o regime chinês quando tu chamou a vacina deles de vacina não quem falou vacina não fui eu não não fui eu e qual o problema eu acabei de falar pra você aqui porque que teve um surte de covid na China eles não tomaram a vacina ou se tomaram não foi eficaz é igual o biscoito de tostinas é gostoso porque é fresquinho porque é fresquinho é gostoso é a mesma coisa porra presidente mas é que a vacina ela 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 não necessariamente impede que você pegue o corona você sabe disso ela ela na verdade ela diminui a chance de você morrer e ir pra UTI né pra mim o Agnaldo de Mostra tá vacinado mas são ah não é exceção eu tenho que falar nome de pessoas conhecidas tudo bem pegar o João das Covas e você não vai saber mas é que eu não conheço assim das pessoas que morreram que eu conheço do meu círculo social próximo você não tem você não tem dados sobre isso não tenho o pessoal só nega mas eu sei que os que os que morreram do meu círculo social próximo os que morreram foram morreram antes da vacina antes da vacina antes de 2020 sim 2020 inclusive morreram em 2020 morreu muita gente 2020 não tinha vacina no mundo não tinha vacina no mundo exatamente depois disso não morreu mais ninguém do meu círculo social olha a vacina o vírus pegou quando pegou todo mundo praticamente sim o que tinha comorbidade que era idoso faltava pouco lamentavelmente pra ele deixar nos deixar e deixaram você viu uma coisa chegava paciente com traumatismo craniano era botado no UTI covid porque eu pagava o dobro da diária morria covid o cara borre para ele falência o cara está com problema está com senha de idade né senha de idade tá dificilmente ele vai estar bem né poucos estão bem o cara tem problema de fazer hemodiálise é cardíaco tem diabetes de repente o cara morre covid foi covid não entrou mais por exemplo mas o senhor está especulando né presidente mas peraí não posso especular você pode especular mas é que o senhor é o presidente não mas peraí eu sei que eu sou presidente mas por isso mesmo nós temos que que debater na sociedade por isso eu falei não comecei a falar que eu dou remédio lá pra cegueira dos rios pra malária vão querer derrubar a tua live ó divulgou desinformação vai catar coquinho nós temos que discutir debater as coisas e buscar credibilidade pra isso eu não posso me acovardar pra mim é fácil ser presidente e ficar no politicamente correto não arranjar problema com ninguém tomar uísque com todo mundo não andar de moto na periferia de Brasília não se arriscar de moto e levar um tiro de 7.62 no peito nas minhas motos por aí é muito mais fácil mas presidente talvez assim ó dado o jogo que a gente está jogando e eu percebi isso aqui no meu jogo particular né estando aqui não é não vou nem usar a palavra inteligente pra não pegar mal mas assim não é mais mais interessante jogar o jogo ainda que o senhor defenda todas as ideias que o senhor defende mas jogar o jogo que está posto e não entrar numa de quebrar o jogo completamente porque o que o senhor faz assim com as declarações que o senhor dá e com a maneira que o senhor se porta é para os jornalistas e tal é uma ruptura muito grande quem falou por exemplo no Brasil o contrato da Pfizer que eles não se responsabilizavam por qualquer efeito colateral foi eu na saúde todo mundo sabia ninguém falou nada por quê? para não ser perseguido pela mídia para não ter sua página derrubada por estar divulgando desinformação eu estou mostrando a verdade o Supremo mandou derrubar a página derrubar a live minha quando toquei nesse assunto agora não te não pode sobre isso específico sobre vários sobre esses assuntos tudo passou a ser desinformação e quem disse que é desinformação? o próprio Supremo ele diz esse aqui você não pode falar é desinformação enquete dos fake news baseado no lance das fake news você pode ver ninguém podia falar em fake news do Brasil porque tentou-se há poucas semanas aprovar um projeto sobre fake news no congresso e eu ajudei a não dar urgência para isso então eu não tenho um tipo penal você ser pegar uma cadeia por fake news é a mesma coisa pegar uma cadeia por ter matado um marciano para mim é ah é mas não existe tipificação para isso é a realidade dói, dói mas é a realidade para mim é extremamente perigoso agora você acha que eu queria matar alguém? minha apelidada de genocida queria matar alguém? a minha mãe tomou vacina aqui minha faleceu depois agora outros problemas mas tomou a vacina é te apelidaram de genocida por conta de uma suposta lentidão de proporcionar as vacinas especialmente quando o lance da Pfizer veio isso já explicou nós fomos depois do Reino Unido talvez um dos primeiros países a começar a vacinar só não vacinava um milhão por dia porque chegava um milhão por semana de vacina mas essa eu não lembro presidente você me ajuda o Dória aqui em São Paulo ele começou as negociações com a China para o Coronavac antes do governo do governo federal não foi? começou assim foi o pioneiro mas aí isso significou uma uma mais rápida disseminação da vacina aqui em São Paulo? qual estado que mais morreu gente por 100 mil habitantes com todas as medidas restritivas lockdown imagino que São Paulo São Paulo proporcionalmente deixar bem claro que o estado que tem a maior população não é por causa disso foi São Paulo com todas as medidas adotadas por ele com toda a vacinação você pode ver as pessoas que morrem hoje em dia de covid alguém sabe se elas foram vacinadas ou não são informações que você não consegue ter nós temos obrigação de desconfiar de buscar alternativas buscar respostas porque não os efeitos colaterais da Pfizer das vacinas segundo a CDC que é a visa americana serão conhecidos ao final desse ano e a partir do ano que vem que inclusive eles pediram um sigilo você falou de 100 anos né a minha eles pediram um sigilo de 70 anos e a justiça americana derrubou isso aí e hoje em dia chega relatos pra mim sobre isso eu não vou falar aqui pra não polemizar que eu fico preocupado preocupado não eu fico tranquilo com a minha consciência isso é interessante presidente porque assim sei que foi militar e o Cid vai saber do que eu tô falando existia lá por exemplo quando a gente fazia uma parada muito diferente do resto da bateria que o meu quartel também era de artilharia aquele cara ali é o único certo o senhor meio que é o único certo no mundo acontece 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 mas não é esquisito ser o único certo presidente não olha só no começo da pandemia o que eu falei por exemplo sobre preparo físico sim o senhor fez um pronunciamento pra mim eu falei pra mim pelo meu passado de atleta se eu for contaminado eu não vou ter problema nenhum que eu falei depois estudos demonstraram qual o melhor remédio que você pode ter pra prevenir doença uma boa saúde isso já respondeu pra qualquer doença eu tô errado nós por exemplo zeramos a vitamina D eu zerei por de vitamina D porrada em cima de mim depois viu que a vitamina D ajudava a resistir a questão do covid eu mandei olha pra minha cara aqui agora olha pra minha cara tô olhando olhando do fundo do olho sem segundos de tensões tá eu mandei uma comitiva mas não consigo que o senhor é muito bonito a Michelle falou que o senhor é muito bonito o galeguinho do Zé eu mandei uma comitiva minha para Israel isso dá o spray nasal o spray nasal lembra disso? lembro levei porrada até não querer mais abortei trazer pra cá a questão de dois meses uma grande matéria do nosso querido da Rede Globo Fantástico falando o spray nasal como uma solução é na época eles diziam que o senhor tava procurando qualquer coisa que não fosse a vacina ninguém não tinha vacina não tinha vacina eu não me neguei a comprar vacina eu comprei vacina só não se vacinou quem não quis de forma não obrigatória não exigir passaporte vacinal e ficou puto quando o STF impôs na verdade o passaporte vacinal começou a impor certas coisas por exemplo o que o STF via ministro Barroso você tem um filho no exterior só chega aqui vacinado senão vai ficar lá fora não interessa qual é o país não podia não estar vacinado e fazer o teste decisão do Supremo não não permitia essa essa abertura do teste depois voltou atrás tá tá e qual a liberdade pra quem não quer se vacinar e quem tá vacinado fique tranquilo tá imunizado poxa pra que queira daqui a pouco tem a varíola do macaco você vai tomar vacina também e se for impositiva porra se vier vacinando vacina da varíola do macaco eu vou tomar presidente eu tenho certeza que eu vou tomar qualquer vacina tu não me engana tu não me engana tu vai tomar qualquer vacina tu vai tomar esse lance da gente eu entendo não entendeu não eu entendi sim mas assim sobre o essa postura a postura que o senhor toma sobre a liberdade eu entendo isso isso fiz merda aqui não tem problema não eles se viram ali fiz merda aqui tudo bem é eu entendo a liberdade a liberdade não tem preço meu deus do céu ó eu concordo pra qualquer coisa sabe onde eu aprendi da volta pra liberdade você tem uma postura como presidente eu já era assim eu tô tentando mudar alguma coisa não consigo mudar meu deus do céu ué querem botar um vasilinão aqui aquele cara já sabe o que eu tô falando sociólogo bota o cara aí porra porra mas não precisa ir tão longe cara você tem que ter eu acho que eu quero eu gostaria do teu presidente não é porque eu sou não pô é autêntico ó aí o cara fala palavrão porque porra a autenticidade é importante de fato com certeza é é que o exemplo e eu não tô dizendo que o senhor deu um mau exemplo mas talvez tenha dado de não de não falar mais a favor da vacina por mais que o senhor não acredite mas o senhor não acredita não é não acreditar não acreditar eu abri pra quem quisesse tomar e abri a bula da fase só isso mais nada você acha que eu podia esconder uma informação dessa? é justo eu esconder uma informação dessa? se eu descobrir lá na frente vamos supor que teve efeito colateral vira jacaré né foi de expressão aquele presidente não falou isso? é bora abrir o jogo presidente outra vai fala vamos tocar o barco esse Brasil é fantástico você viu os números da economia? cara eu vi emprego infração investimento externo que eu tava querendo falar contigo aí sobre isso que assim a gente apresentou um déficit no superávit fiscal no como é que é? não sei o que primário como é o nome? superávit primário isso que assim é o gasto é o arrecadado versus o gasto exatamente e a gente teve um déficit nos últimos oito anos e temos esse ano uma previsão de ter um superávit né eu vi que a gente aumentou aqui o senhor tá falando da curva de life sei lá que a gente aumentou a receita em quase 67 bilhões né e com uma economia de 30 bilhões nos gastos nos gastos totais eu vi no mais ou menos esses números no próprio site no gov lá você quer ver uma coisa? no site do governo você pega as prefeituras que já foram administradas pelo PT tem um excesso de servidores a servidora não gosta que eu fale isso mas daí isso faz levar o salário lá pra baixo qual por exemplo a empresa desceu o cacete em mim porque eu vou repetir o que eu falei aqui eu não crio emprego quem cria emprego ele se tiver privado eu só crio emprego quando crio o carro em comissão eu abro o concurso público nós começamos o meu governo facilita a iniciativa privada ah isso aí você bateu onde que interessa eu comecei o meu governo é extinguindo quase 30 mil cargos em comissão 30 mil cargos em comissão comecei o meu governo o cargo em comissão o que que é? eu posso nomear eu posso botar você lá o senhor pode me colocar lá pra trabalhar de qualquer coisa desce de 1 a 6 tem alguns pequenos critérios mas bota em curso superior eu boto 10 e 6 o que que você vai fazer não interessa ah tá é isso aí é uma maneira você botar pessoas também que que você tem a liberdade e confia pra trabalhar sim existe estado positivo mas você pode botar apadrinhados o que tinha na presidência da república o cargo em comissão de cara que há anos não ia na presidência da república tá e aqui tem ministro que ligou pessoalmente pro empregado peraí você tá há dois anos sem comparecer aqui ah mas a sua indicação fulano de tal daí é se fulano de tal ligar pra manter o cara empregado mas o cara tá em Rondônia e tá empregado aqui em Brasília isso você tá falando é interessante foi um começo um começo traumático que gente importante tinha 10 cargos em comissão lá em Brasília que ninguém trabalhava ninguém ia pra lá botamos pra quebrar vai trabalhar que é o que tá em público nacional quando o Silvio Luna foi pra lá o que acontece a nata de Itaipú Nacional que era em Foz do Iguaçu morava em Brasília tinha gente morava em Curitiba tinha gente que voltava todo dia de avião leva diária pra isso a senhora Janja esposa do Lula era empregada em Itaipú Nacional e trabalhava em Curitiba o que que eu falei pro general Silvio Luna lá ele foi transferido aos poucos todo mundo pra Foz do Iguaçu todos quer ser diretor vai ter que trabalhar aqui servidor tem que trabalhar aqui ela foi a última a deixar Curitiba pra dizer que tô perseguindo ela depois ela pediu demissão e casou com o Lula era assim que funcionava muitas estatais pelo Brasil cargos em comissão e pessoal quando cortamos 30 mil cargos em comissão partiu até do Nick Lorenzoni essa ideia né é você que passou a dar valor eu passei a ter menos cargos em comissão quero botar gente que funciona aqui no meu ministério e não ter 30 caras sobrando aqui 200 lá foi traumático o nosso governo pra mudar o negócio choque de realidade não era o papo a reforma grande reforma administrativa foi essa daí diminuiu o número de servidores diminuiu a folha de pagamento sem trauma ninguém mandou ninguém embora o comissionado foi embora não tinha estabilidade mas servidor com estabilidade ficou lá agora inventaram esses dias por exemplo que o nosso ministro da educação deu poderes a reitores a demitir via PAD processo administrativo disciplinar servidores estáveis não é verdade não é verdade sempre o reitor foi a última instância pra demissão ou não sempre foi e quando você muda uma portaria por exemplo pra ver se é obrigado antes de mudar a portaria mudar o decreto e mais ainda ele criou mais uma instância pro servidor recorrer que é o próprio ministro se foi absolvido acabou o reitor deixa o cara no serviço dele se ele foi condenado a perder emprego tem mais uma instância que é o próprio ministro pra exatamente evitar perseguições e ele é massacrado porque fez uma nova portaria pra cumprir um decreto que foi reeditado com pequenas alterações pra poder ter o PAD agora nós sabemos na universidade tem o reitor geralmente é de esquerda geralmente 90% é de esquerda e tem poder sim de demitir com o devido processo legal mas esse processo legal não é o reitor que vai demitir entra a controleira geral da união pra participar do processo de demissão o pessoal massacra o ministro da educação dizendo que deu poderes aos reitores que grande munição de esquerda pra demitir querem direitos não é verdade e sabemos ex-ministro que faz essa fofoca pra atrapalhar o governo entendi o presidente sobre a gente tava falando antes aqui que o senhor até ficou meio chateado quando eu chamei de Pek Kamikaze é que eu não sei o nome dela e ela é o que foi assim que veio ela basicamente pelo que eu vi ela funciona ela é um dispositivo pro presidente poder decretar uma espécie de estado de emergência e portanto furar teto pra poder injetar essa grana na economia se você furar teto a resposta do mercado vem de imediato o dólar vai lá pra cima mas isso não é um dispositivo perigoso porque assim um dia o senhor vai deixar de ser presidente da república não não mas essa PEC tem um limite pra ela funcionar tem uma data pra ela funcionar tá certo então nós fizemos tudo isso com responsabilidade o Paulo Guedes é um cara extremamente zeloso com o ministério dele pô fura teto na verdade nós furamos em 2020 700 bilhões de reais com responsabilidade dá merda isso aí dá pra não dá merda porque foi garantido em lei tá emenda a condição a gente não vai dar pedaladas aqui todo mundo tem responsabilidade ali nós entramos pra mudar o destino do Brasil imagina se não tivesse pandemia a guerra lá fora a crise hidrológica no ano passado onde o Brasil estaria o Brasil vai ser um dos poucos países desse ano com PIB positivo inflação ladeira abaixo PIB pra cima o desemprego inflação ladeira abaixo a gente a gente está a gente está num sufoco não mas chegou chegou a bater 12% agora a projeção pra 7% no ano porra que está tendo deflação são números eu não estou falando até de projeções futuríssimas é do momento combustível energia elétrica telefone transporte dá pra gente esperar então uma inflação de 7% você falou no fim do ano talvez um pouquinho mais no corrente mas a inflação vai ser menor que os Estados Unidos quem podia esperar isso agora olhem pra gente não fugir muito do assunto ideológico que está acontecendo com a nossa Argentina e por quê com o nosso Chile e por quê escolhas erradas optaram pelo discurso fácil o que o senhor quer dizer com discurso fácil é dizer que o PMT é facilidade da população mas me explica um pouco da PEC kamikaze como é que ela funciona alguns dizem que é PEC você sabe o número dela o nome já é uma emenda a condição nessa altura do campeonato não é mais PEC ela permite por exemplo você majorar em 200 reais o auxílio Brasil ela fez uma série de bondades sim não há dúvida agora você acha justo por exemplo em alguns estados você pagar 2 reais e 30 centavos de ICMS da gasolina se o senhor vier me perguntar sobre impostos eu em geral sou contra presidente já decidimos por exemplo o diesel vai continuar zerado o imposto federal o ano que vem estamos negociando a gasolina continuar a mesma coisa isso daí já está negociado e acertado com o Paulo Guedes com responsabilidade os 600 reais de auxílio Brasil continuar o ano que vem mesmo que o senhor não seja eleito não isso aí vai depender de uma proposta de emenda à Constituição depois das eleições tá 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 certo deixa eu te perguntar a gente com esse superávit que a gente espera esse ano o que a gente faz com essa grana vira caixa não não olha só eu sou o primeiro presidente que pega o terço de gastos eu tenho um limite para gastar é você ganhar 5 mil por mês aqui daí acha um bico lá fora passa a ganhar 10 esses 5 restantes você não pode fazer nada com ele vai para bater juros na dívida é uma dívida enorme na casa dos dos meia dúzia trilhões de reais nossa dinheiro pra caralho toca toca caramba nisso é problema que você tem que enfrentar e os números da economia tem cada vez mais sinalizado que diferentemente de outros países nós estamos saindo da crise quais são os empregos por exemplo nós quisemos aprovar a carteira verde e amarela para ajudar o jovem o jovem quer um emprego não tem experiência o que é a carteira verde e amarela você vai até 29 anos de idade você vai ter um emprego até aqui com você onde você vai ficar livre de quase todos os encargos trabalhistas até 29 anos de idade lamentavelmente o parlamento entendeu que isso daí é porra muito contra a CLT olha só a velha pergunta né você prefere muitos muitos direitos e desemprego ou pouco direito e emprego até 29 mas até 29 de idade ninguém vai se aposentar com 29 anos errada 29 anos de idade depois ele encarnera ele encarnera e vai esperar a tua idade lá na frente e tempo de serviço para se aposentar é o início para ajudar o jovem que o jovem ele é jovem não tem emprego não tem experiência quando é que ele vai ter experiência? nunca pois é estamos ajudando o jovem no começo a CLT alguns acusam que o Bolsonaro quer tirar direito trabalhador da CLT todos os direitos da CLT estão no artigo 7º da Constituição que não tem como você retirar nem por emenda da Constituição porque são pertencem a um capítulo às causas pétreas quem fez a mini reforma trabalhista foi o Temer eu votei favorável ninguém acabou falar na época vão acabar com o 10º está de sacanagem está garantido no artigo 7º você pode negociar com o teu patrão o adiantamento do 13º em vez de você cair na mão do agiota ou pegar um empréstimo num banco você pode negociar a licença gestante perdeu o filho e a licença gestante está garantida volta a trabalhar pega o final do ano licença gestante pega o desconto em férias tira uma semana de férias agora final do ano tira as 4 semanas é isso flexibilizou ninguém tirou direito de ninguém a empresa vai quebrar eu posso chegar para você vamos negociar tira as tuas férias agora é isso que foi feito porque ser patrão é muito fácil defender empregado tem mais votos a base é pirâmide enorme ser patrão também não é fácil no Brasil e quem fala isso está pedindo para perder o voto mas é uma verdade não é que eu falei que o Paulo Guedes não conseguiu fazer por causa da pandemia nós queríamos criar minha primeira empresa para o cara abrir o negócio dele se bem que foi facilitado que nós passamos a ser o sétimo país mais digitalizado a pandemia trabalhou porque previa investimento do governo não o investimento nós abrimos para a iniciativa privada quando você privatiza algo por aí no passado aquele dinheiro todo ia para bater juros da dívida hoje uma parte vai para obras quando o Tarciso por exemplo abre uma licitação qualquer por aí numa rodovia uma parte daquela licitação vai para para o governo investir também ou para a própria empresa começar investindo lá e não tudo para bater dívida uma mudança enorme nós estamos cada vez mais atraindo o capital privado de fora e de dentro do Brasil dessa forma de agir completamente diferente no passado você pode ver as estatais começaram a dar lucro os correios estão em caixa 5 bilhões o o o o Ben Salão começou com o correio acho que foi 2004 2005 hoje em dia você pega um um carteiro por exemplo deixa eu ver o teu contra-cheque o carteiro mais humilde lá dos correios ele começou a descontar em 2010 em 2015 510 reais por mês e vai descontar isso até 2030 para cobrir o rombo do fundo de pensão postados roubado pelo PT o pessoal que estava no postado indicação política comprou papéis de empresas venezuelana quebradas pagavam e certamente depois ia lá buscar a grana quem ia ficar com a conta ou funcionários dos correios a mesma coisa na caixa com o nome federal eu chamo de corrupção com carnê com boleto esse é nosso Brasil hoje hoje lá com a Febraban eu perguntei para o dado momento é improviso imagine uma pessoa que durante anos roubou o teu banco e você descobriu 14 e depois descobriu o que era roubar o teu banco você manda ele embora 6 anos depois essa pessoa procura o teu banco pedindo emprego você vai dar emprego para essa pessoa o cara que me roubou então para de que ele ia apoiar o cara errado que te roubou durante 14 anos quer botar esse cara para voltar a roubar o teu banco de novo ou tu acha que o dinheiro que lá no apartamento do Gedel da Bahia caiu do céu não veio da caixa com o nome federal quer ele botar esse tipo de gente para eles com uma cartinha com uma cartinha igual a carta ao povo brasileiro que fez exatamente o contrário foi a maior corrupção da história da humanidade já provou que não dá certo já viu vai botar o cara que roubou o teu banco para voltar a trabalhar aqui lá atrás pessoalmente eu não apoio ninguém presidente com todo respeito eu te falei não tenho nada pessoal contra o senhor mas eu acho que o teu maior defeito é ser político então eu não consigo esse voto de confiança não, olha só não vim aqui pedir o voto eu sei é um direito teu não votar etc, etc, etc mas você vamos supor que você tem um carro bacana uma Ferrari você contrataria um motorista que cachaceiro não, eu te perguntei a pergunta é simples vai capotar na primeira curva que eu estou a Ferrari o Brasil é uma Ferrari você é obrigado a escolher o melhor ou o menos ruim eu posso anular mas essa omissão é a pior coisa vote em quem você quiser mas a pior coisa é a omissão você sabe porque Jesus morreu porque um cara lavou as mãos mas a minha posição presidente é imagina que eu apoie alguém aqui na posição que eu estou não, não você não vai apoiar não, você não pode fazer isso aí você não pode apoiar agora você já ouviu alguém falando que quer controlar as mídias sociais quer democratizar a imprensa você já ouviu alguém falar isso aí já o cara quer tirar aqui tem o ganha-pão o cara quer balizar isso aqui pra você igual os gamers tem um projeto no congresso para que os gamers sejam regulamentados que é um absurdo é lógico que é um absurdo é a propriedade intelectual tua vai ser igual um campeonato brasileiro tem 20 clubes na primeira divisão 20 na segunda 20 na terceira e o resto que se exploda como é que você vai entrar na primeira divisão vão regulamentar isso daí o cara diz que quer regulamentar a mídia o cara fala fake news pelo amor de Deus cara você não está vendo isso você não está vendo para onde seus colegas do fonte de São Paulo estão levando os seus países para onde Cristina Aquiche está levando a Argentina para onde Hugo Chávez e Maduro levaram a Venezuela para onde o guerrilheiro do M19 foi eleito presidente agora agora na Colômbia cujo do serviço um dos mais procurados é de passaporte quem procura passaporte para sair do Brasil para sair do país quando o país começa a afundar a elite vai embora para Miami lá da Venezuela foram para o Chile próprios coitados foram para o coitado foram para a Argentina o raio caiu duas vezes na cabeça deles é isso que nós queremos para o nosso país é o cara que fala que o cara fala não está no jornal você não precisa acreditar no jornal que eu não acredito o cara fala esse negócio de família esse negócio de família e conservadorismo é ultrapassado quem fala isso quem fala isso mas conservadorismo é existem pessoas que diriam que o senhor na verdade é reacionário e não conservador de trazer pautas de um passado vencido para o presente não mas que pauta seria essa você pega por exemplo o decreto conhecido como PNDH3 plano nacional de direitos humanos terceira versão de 2010 você sabe que era o presidente naquela época 180 itens um dos itens desconstrução da heteronormatividade a outro ideologia de gênero ô meu Deus do céu alguém quer que o filho dele de 6 anos de idade vá ser sexualizado nas escolas fala ô Joãozinho você tem um piu-piu pendurado aí mas você pode ser menina eu li sobre vai plantar coquinho eu fui ler sobre isso porque foi um dos assuntos assim mais inclusive tem uma cena famosa do Bonner não querendo deixar o senhor mostrar o livro e tudo mais aí eu fui ler sobre isso porque para entender como é que estava funcionando na época lá o livro tinha uma página assim ó e estava aqui um menino você enfiava o dedo aqui tinha um furo para o lado de cá que era uma mulher na região da altura da vagina e você fazia assim no livro e fazia esse movimento tá esse que o Bonner deixou mostrar livro para garotada de 6 anos de idade mas era para 6 anos de idade? para a biblioteca das escolas e o linguajar para a criancinha que seja para 10 anos sexo e companhia parece o nome desse livro né sim sim você queria isso? bom pessoalmente eu prefiro dar essa educação em casa isso a escola é o lugar de você ser instruído matemática física química português geografia história mas de certa forma não é importante para uma galera não estou falando a galera de 6 anos de idade estou falando assim os moleques do ensino médio vai tem uma noção que o mundo queira a gente ou não ele é mais do que do que a relação é heterossexual olha a partir você fala ensino médio você tem o fundamental até a 9ª série 15 anos de idade depois não tem problema a molecada com 15 anos de idade do dia faz filho não acredita mais em cegonha né é exatamente papai noel alguns podem até acreditar cegonha não então já não tem mais esse problema até porque se o professor começar a falar besteira ele enquadra o professor agora o ideal os pais que tratam desse assunto eu tenho uma filha de 11 anos quem trata de sexo com ela é a mãe dela inclusive virou mocinha esses dias com 11 anos virou mocinha eu não sei conversar com a minha filha Laura sobre isso não adianta sem querer não vai quem conversa é a mãe dela se fosse um moleque eu ia conversar com ele eu ia tratar esse assunto com ele se a mãe quiser se tratar sem problema nenhum mas uma menina de 11 anos de idade não estou falando nem de 6 mais na escola você vê eu já vi dever de casa de professora tragam tragam uma cenoura e vamos brincar aqui de botar preservativo na cenoura foi numa escola aqui em Minas Gerais eu não posso tratar desse assunto eu não posso tratar desse assunto pelo amor de Deus sobre o lance das fake news o senhor se sente diretamente atacado por esse o que é fake news um dos processos que eu estou respondendo eu respondendo por exemplo fake news eu peguei acho que revista exame isso por causa da mamadeira de piroca e tudo mais não, não tem nada a ver eu peguei a revista exame se não me engano que fazia uma correlação de 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 vírus covid com AIDS tá e eu mostrei essa correlação na live da revista exame então agência 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 para dizer o seguinte né que pessoas que foram vacinadas teriam mais facilidade em contrair HIV do que não vacinar revista exame eu mostrei isso daí na live quem fez fake news foi a exame está sendo processado exame eu estou sendo processado é porque é pessoal de um ministro supremo tribunal federal é porque o senhor é o presidente da revista não não peraí todo mundo aí todo mundo está no inquérito fake news um inquérito irregular ilegal inconstitucional o MP não foi ouvido por que quebraram sigilo do meu ajudante de ordem telefônico fiscal ver se recebeu algum depósito na conta de quem foi está de sacanagem o meio jurídico chama-se jogue a rede jogue a rede puxou a rede que peixe tem faz um inquérito em cima daquele peixe isso é ilegal fazer com o presidente da república ué não tem como me pegar em corrupção em malfeitos em usar indevidamente minha caneta bique para sancionar ou vetar o que devia ou o que não devia vai para cima disso o meu ajudante de ódio é o cara que eu pago missão para ele vou falar com o Putin reservado paga missão por telefone eu pessoalmente trataria esse assunto agora o Alexandre Moraes tem tudo isso na mão é justo isso e ele inclusive o inquérito ele escalou uma delegada Denise que ela fazia tudo o que ele mandava ele mandava bilhete para ela investiga isso porque já quebrou o sentido lá atrás na mão grande e já sabia onde procurar para infernizar o governo federal você acha que a minha vida é de a maravilha deve ser um porre é o inferno não porre estava bom estava bêbado deitado o dia todo é o inferno é o inferno o tempo todo tiro para cima e o Supremo dá cinco dias para responder isso dois dias para responder aquilo ações propostas para o partido de dois deputados um senador que eles não conseguem barrar nada dentro do parlamento eu falo em decreto das armas quando eu baixo um decreto e um deputado ou senador acha que está errado ele entra com o projeto que eu já tive na sua casa para derrubar meu decreto o que eles acharam agora o mais fácil vai para o Supremo como o Supremo tem gente que não gosta de mim por questões ideológicas etc, etc, etc cuidado aí para não ser processado por ter me fornecido alguma coisa aqui agora Moraes suspende redução de IPI para itens que Zona Franca de Manaus também produz a quem cabe a política monetária essa política fiscal sou eu eu estou reduzindo imposto e não afeta a Zona Franca de Manaus daí os meus inimigos políticos de lá está vendo o Bolsonaro quer acabar com a Zona Franca de Manaus a Zona Franca nunca faturou tanto como faturou no meu governo em especial montagem e fabricação de motocicletas por coincidência depois comecei a fazer motocicletas motoqueiro o pessoal não gosta motociclista quem falou motoqueiro foi o o tal de Omar Aziz é tu que vai na frente da motoca quanto é um 71 ao quadrado faz as contas aí vamos botar o número do Omar Aziz bota aí um 71 ao quadrado tá entendi tá cara e assim você percebe como ó a mídia dá pra perceber que a mídia te odeia mas eu acho que a mídia odeia de certa forma o cargo de presidente porque na época do Lula lá ele se sofreu também com o lance de 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 lava jato de mensalão não tinha como esconder né tudo bem muita sacanagem mas a galera tava em cima ali e eu percebo você deve perceber também o Felipe deve perceber que é eu percebi também que é ela ela faz parecer uma coisa às vezes é um troço mais trivial mas ela faz parecer o horrível é na contramão disso se o senhor faz as lives lá no no facebook tá fazendo ainda não te banir ainda toda quinta-feira não te banir ainda não vai banir né não vai banir é porque a gente vive banido não vai nós temos na Constituição lá que tá dizendo da liberdade de expressão mas eu vivo banido lá mas enfim o meu ponto é o seguinte qual que é na tua opinião a importância da internet das mídias sociais em 2022 pro cenário político brasileiro especificamente vai pra você é muito importante não pra todo mundo é importante pra quem tem o que falar quem não tem não vale nada você pega um parlamentar por exemplo que foi um ilustre desconhecido ao longo de quatro anos não fez chondas lá dentro eu não tenho o que mostrar pra opinião pública nem tem seguidores sei lá 10 mil seguidores nós temos a mídia social que mais interage no mundo será que isso daí é uma é assim o senhor considera que a tua estratégia de marketing digital que é mídias sociais em geral é superior a do do Lula por exemplo não eu não considero ela é nós construímos ela completamente orgânica quem construiu foi o Carlos Bolsonaro por isso que ele é perseguido também ele tem esse tem o lance do gabinete do ódio é ligado a ele né minha ponte uma matéria do gabinete do ódio olha essa matéria aqui talvez tenha havido do gabinete do ódio minha ponte uma matéria eu matei 200 caras no rio minha ponte um cadáver não tem geralmente eles associam o lance das fake news mas que fake news tudo passou a ser o que que é fake news pro Alexandre Moraes o que ele não gosta quem decide o que é fake news ou não é ele que decide a turma dele os delegados que ele botou em seu gabinete a delegada isso é extremamente perigoso eu concordo eu acho que um burocrata ter esse poder de dizer o que que é e o que que não é fake news qual que é a tipificação não existe é só haver páginas direitas não derrubadas o pessoal joga futebol com a minha cabeça e ninguém fala nada daquela página é é que isso daí não é exatamente fake news né é outra parada pode ser o tal do ódio mas mentira a meu respeito é desde quando eu sou genocida quase eu matei no Brasil te chamar de genocida é uma análise que as pessoas fazem fascista o que que é fascista quem sabe o que é fascista é não o senhor concordo as pessoas nem sabem o que é fascista nós combatemos o nazifascismo na segunda guerra mundial na Itália tá então a interesse dos caras rotula fake news pro Alexandre Moraes quem não gosta é fake news é o lance do o que que foi Borga nada é bom é que o lance dos disparos assim existe toda aquela história dos disparos em massa vamos lá vamos lá pro disparo em massa a folha de São Paulo diz que eu paguei de fora do Brasil disparo em massa sim sim eu sou um fodido financeiramente tá a cara disparo 10 milhões de reais me aponte uma mensagem de zap no telefone que você falou esse aqui não sei de onde veio vai mudar meu voto me aponte ninguém aponta que pipoca de disparo em massa é esse que ninguém diz pra mim eu recebi durante a campanha uma mensagem de zap com um telefone desconhecido que fez eu mudar meu voto ele nem disse que recebeu ele não recebeu nada essas mensagens elas servem pra radicalizar mas que mensagem pra eu cadê daí quebra o sigilo bancário do Luciano Hang achando que o Luciano Hang pagava pra mim não acham nada que empresário tava comigo agora o disparo em massa as tias do zap o Brasil todo grande parte do Brasil entrou na minha campanha as tias do zap as tias do zap fica lá o tempo todo então estão até hoje não eu vejo a pessoa recebendo coisa pra cacete até hoje olha só se eu fizesse fake news contra o PT eu tinha que falar que o PT era honesto é fake news que o PT é contra o aborto fake news mas dá pra você pegar o PT é contra a ditadura cubana aí é fake news mas dá pra você pegar uma verdade e dar uma piorada nela e disparar uma maneira de piorar o PT não tem concorrência o PT não tem concorrência eles são terríveis olha eles sem pandemia vamos falar dois anos da Dilma 2014 2015 menos 3 milhões de empregos eu com pandemia mais 3 milhões de empregos 20 e 21 olha só esses números que são comprováveis comprováveis eu não preciso mentir pra mostrar aqui o PT eu vou pegar a delação do Palocci 5 minutos ele falando o essencial falando que tudo foi aparelhado em todo lugar teve roubo exceto o Banco Central ou você acha que o endividamento da Petrobras foi do... por que que um um delator da Petrobras devolveu 200 milhões de reais um diretor da Petrobras se devolveu né se devolveu não foi dinheiro limpo roubou de algum lugar e entregou pra quem se envolveu esse pessoal vai começar a entrar na justiça já que o Lula foi descondenado não foi absolvido descondenado vai querer dinheiro de volta nós pagamos pro... pra Bolsa Americana eu acho que foi 3 bilhões ou 6 bilhões de reais porque quando você mexe e dá canetada aqui mexendo artificialmente no preço dos combustíveis os acionistas de fora são prejudicados e a Petrobras podia sofrer sérias sanções o povão que tá assistindo televisão tá assistindo agora aí o ano passado a Petrobras pagou 100 bilhões de reais pra amortizar essa dívida de 900 bilhões que foi o dinheiro desviado do PT lá atrás vocês querem voltar a cena do crime como o Alckmin bem disse naquela época né o Alckmin agora parece que gostou quer voltar a cena do crime bem acompanhado como é que tu analisa como é que tu analisa aí essa junção de Lula e Alckmin cara olha a questão do Alckmin a gente vê por vezes certos homens né que passam vergonha por suas ações etc etc eu não consegui imaginar vergonha maior do que o Alckmin um cara que ia na igreja todo domingo opus day né rezando etc cara de padre até de repente tá lá vice do Lula cantando a internacional socialista estranho estranho isso é vergonhoso meu Deus do céu isso é vergonhoso e ele passou o tempo todo na sua vida toda criticando e com razão o PT e de repente por um projeto de poder você vice do cara será que ele somou eu acho que não somou aí vai um assunto que a gente não vai discutir de novo aqui vamos aqui buscar eleições limpas e transparentes presidente hoje o senhor esteve lá na Febraban como o senhor já disse aí algumas vezes e uma das pautas foi o crédito consignado para a galera do que está usando o BPC que está com o auxílio o auxílio como é que vai funcionar isso porque o presidente o que nós pedimos lá esse é um dinheiro garantido para eles a chance de calote é zero que é desconto em folha tá mas esse empréstimo ele precisa ser quitado até o final do auxílio porque senão não é problema senão é uma comunidade quem entra no auxílio dificilmente sai mas esse auxílio acaba não só se no outro governo acabar nós temos responsabilidade para continuar dessa forma se acabar o auxílio porque o Brasil quebrou tá e nós pedimos para dar uma maneirada na taxa de juros o que que o ideal eu por exemplo quando tenente capitão do exército nunca peguei empréstimo até eu comprei minha Fiat Elba e é bem fácil né comprei minha Fiat Elba pagando a vista tá porque você paga e acaba pagando dois carros às vezes três carros quando você compra com juros e agora o pessoal do BPC benefício prestação continuada pessoal do Auxílio Brasil são pessoas humildes se o cara faz um empréstimo agora ele pode descontar eu acho que até 40% de 640% menos 240 vai viver com 360 o ideal é não pegar empréstimo mas tem gente que prefere pegar empréstimo porque é melhor pagar esses juros menor no sistema bancário do que na mão de um agiota é um direito dele decidir mas ó é porque na época do Lula que ele abriu crédito pra uma galeraça aí a galera via isso daí como uma uma coisa boa e tudo mais na minha cabeça e eu sempre fui ignorante nesse sentido mas assim eu olhando mesmo com a minha cabeça ignorante parecia uma certa crueldade porque abuso da boa fé como é que eu vou não tem filhos que pegam em nome dos pais empréstimo que nem sabe e é comum acontecer isso aí o ideal é não pegar empréstimo mas tem gente que precisa pegar tem necessidade pra saudar outras dívidas pra pagar um juros menor mas pô nessa época aí a galera pegou uma grana pra financiar um carro por exemplo ou financiar uma casa e tudo mais e no futuro quando as coisas começaram a dar errado começou a ficar impossível de pagar essas coisas aí eu tenho medo de acontecer a mesma coisa com isso que o senhor foi falar com os caras da Febraban hoje não é que eu fui falar eu aproveitei o momento e falei sobre isso uma coisa é emprestar pra você eu vim todo mês aqui você me dá o dinheiro na minha mão a outra é descontar automaticamente não ter o contra-cheque o risco é zero e tem seguro em caso de óbito então tá tudo resolvido agora os próprios integrantes do BPC queriam isso daí agora você é mal de idade existe um teto pra esse empréstimo? você pode descontar até 40% do que você recebe então até R$240 por mês você vê você pode tirar R$6,5, R$6,7 R$10 mil não sei pra descontar e o número de mês o máximo R$240 por mês o cara tem que entender se ele pega o empréstimo hoje tá querendo R$600 40% o mês que vem ele vai receber R$360 se você tava ruim recebendo R$600 pior R$360 espera que não entre numa bola de neve de empréstimos tem gente que é desequilibrada se você não pega no banco dessa maneira o cara pega com a Jota ele vai se ferrar de qualquer maneira o ideal é o cara se controlar esse é o ideal é e também não dá pra gente pegar na mão isso aqui pra vir na mão do Jota é maior e outra geralmente na mão do Jota ele paga também porque o nego bota uma turma pra ir pra cima dele sim então no banco ele tá mais protegido e pedimos pra ele dar uma maneirada nos juros assim como a questão de poucos meses eu pedi numa videoconferência pessoal de supermercado que ajudasse a diminuir a margem de lucro nos produtos da cesta básica que eu já havia zerado o imposto federal alguém tem informação até há pouco tempo dava R$13 o litro do óleo de soja caro tá eu acho que baixou um pouquinho tá a gente passou rapidamente aqui sobre a legalização da maconha é não existe nenhuma conversa acerca disso no não comigo não no parlamento tem alguns de esquerda que são favoráveis a isso ficam ciscando pra lá pra cá querem que o Supremo decida sobre isso mandar pro Supremo o pessoal pode tudo no Supremo tem ministro lá que eu acho que a maioria é favorável eles não querem polemizar agora tá porque parece é o caminho que o mundo tá indo também não é bem vamos lá já tive em estados democratas dos Estados Unidos que liberaram a maconha no Uruguai também liberaram a maconha sim outras drogas vem a todo a toda força atrás disso o que que um país ganha com isso você já viu uma mãe com o filho entregue ao mundo das drogas o sofrimento dela já é triste né porque a mãe fica até o final as vezes o pai até abandona o filho a mãe fica até o final como é que fica essa mulher agora o filho se você como nós combatemos se você pegar é crescente no meu governo o trabalho da PF da PRF a pressão de drogas no Brasil não é enxugar gelo que você pega os caras e encarcera há poucos dias eu vi um vídeo do Barroso quem tem até um quilo de maconha é usuário tá de sacanagem um quilo de maconha é usuário 300 gramas de cocaína é usuário vídeo dele falando isso aí ele não devia falar isso aí ele não pode se meter nesse tipo de política você não vê falar da Suprema Corte norte-americana é aqui todo dia tem matéria deles que ele se meter até em desfile de setembro sempre foi na frente de vagas o presidente quer fazer na Copacabana é por quê por quê presidente povo já foi feito o discurso em Copacabana no passado lá tem o povão o exército é povo a marinha e a aeronave são povo tá no meio do povo é mas na presidente Vargas ele dá no mesmo de certa forma não dá não vamos pra Copacabana todo mundo vamos comemorar os 200 de independência e mais 200 de liberdade não falo que o povo é soberano tem alguns aí que estão surdos tem que ouvir a voz do povo só que uma conjectura será que se a gente fizesse um plebiscito a sociedade brasileira seria favorável a legalização da jamba eu não vou propor isso assim como vi uma candidata evangélica no passado a marina silva propor um plebiscito sobre aborto eu não vou propor isso aí é uma decisão lá do parlamento eles podem fazer aproveitar umas eleições e fazer isso aí mas eu acho que hoje em dia não passa a legalização da maconha eu acho eu não vou pagar pra ver eu não vou pagar pra ver com 67 anos já tenho eu acho maturidade pra saber pra onde vai parar isso daí no Uruguai é liberado é porque eu vejo como uma oportunidade de de fazer dinheiro mesmo bem o cigarro tá liberado no Brasil mas é que o cigarro aqui é 80% de imposto aí tem contrabando não tem jeito mas tu acha que ia ser diferente? se tivesse menos imposto eu acho não se a gente tivesse sei lá 40% de imposto que já é uma taxa absurda eu acho que a gente que a gente trafica fizesse menos contrabando porque não faz sentido eu comprar um cigarro de qualidade inferior como é o contrabandeado se o preço tá mais ou menos igual eu acho bem mesma coisa não iam deixar de vender maconha no mercado negro não iam deixar de vender é tá bom eu discordo um pouco eu acho que você vamos lá você falou que o reflexo eu concordo contigo que o reflexo de uma pessoa que fuma é um pouquinho maior de quem não fuma se você vai no banheiro do aeroporto vê lá um comandante vê lá um cara uniformizado de uma empresa aérea fumando um baseado e quando você entra no avião aquele cara tá sentado lá no coque-pitch como é que fica você é que esse não é um bom exemplo porque o avião voa sozinho né então assim esse não é um bom exemplo se você for um aviãozinho né tudo bem bom é que não sei assim é a mesma coisa você vai fazer uma cirurgia de cataracto você vai fazer uma cirurgia de cataracto o álcool o álcool é legalizado mas mas o o comandante do avião não voa locão de álcool existem existem regras pra isso sim assim como você não deve dirigir alcoolizado exatamente não é que alcoolizado tomando uma certa dose exatamente porque você perde reflexo exatamente então assim não existe essa regra essa regra se aplicaria a maconha também né mas isso é uma discussão que a gente vai longe a gente nunca vai concordar aí vai do arbítrio da minha liberdade da tua liberdade e as leis quem faz é o parlamento no caso eu participo e a minha participação é contra é um vetaço quem quer legalizar vota no outro cara tu viu uma cantora aí famosa eu tô dando moro ao poião legaliza aí cara não lembra disso? o senhor já viu esse cara não era eu depois eu vou pedir vou mandar pro Felipe aqui pra ele te mostrar um vídeo do My Conquister quem é esse cara aí ele toca ele faz música ele faz uns vídeos pro YouTube também e umas músicas uma das mais famosas dele é Passobeck Bolsonaro não é Bolsonaro Passobeck que porra é essa porra que que é beck um beck é um baseado é um baseado ah presidente tá acima de moaca tu acha que eu fumo no esconditinho tá de sacanagem com ele você já viu aí os tabletes de maconha que sai com a tua foto aqui assim via 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 curti com a minha cara cadê meu celular deixa eu ver aqui tem umas perguntas pra gente pra gente finalizar caramba dá meia noite cara é que o senhor fala pra caramba mas eu vou finalizar aqui tô quase dormindo aqui tá não eu vou o mais rápido possível aqui ó o Zeca Padoguinho mandou salve salve família boa noite presidente o que você acha de a BR do mar que você sancionou ter dizimado grande parte dos mercantes brasileiros manda beijo pra minha avó Bete e lemos beijo presidente Bolsonaro 2022 um beijo pra vó pra Bete né BR do mar ah BR do mar pô nós temos água no Brasil à vontade você tinha que botar um marco nisso aí facilitar esse tipo de comércio no Brasil de transporte no Brasil é só isso ninguém maltratou ninguém tá e o parlamento foi basicamente deu os ares final nisso daí qual o grande problema do Brasil o preço da mão de obra então o que os navios de outros países querem de outras bandeiras querem é tripulação 100% deles nós botamos no limite entendi o Diego Silves mandou boa noite presidente gostaria de saber a opinião do senhor sobre as novas camisas da seleção brasileira é esse ano que o Hexa vem abraços não não é porque eu sou brasileiro eu acredito na garotada não é porque o técnico não gosta de mim mas tu não vai cornetar o Neymar né não eu me dou bem com o Neymar já conversei com ele algumas vezes vou torcer para a seleção nossa até porque né se bem que o jogo a copa é depois depois das eleições né bom a minha opinião sobre a camisa é que eu não gostei muito da azul não mas a amarela tá bonita o questionador MZ soltou aqui uma espinhosa Bolsonaro você acabou com o combate à corrupção colocou um petista engavetador na PGR sancionou a emenda do PSOL restringiu a delação premiada vetou um projeto que limitava os poderes do STF e ainda deu bilhões para o Centrão que em campanha dizia que não iria se aliar valeu a pena? pô um fake news monstro porque eu acabei com a Lava Jato porque eu falei lá atrás no que depender de mim não vai ter mais Lava Jato porque não tem corrupção no meu governo Centrão já expliquei aqui eu fui de partido no dito Centrão não quer dizer que todo mundo lá é errado como é que eu vou aprovar uma proposta de emenda na Constituição por exemplo vai diminuir combustíveis sem contar com 308 votos lá dentro e os partidos de centro tem mais ou menos 300 deputados e outra coisa é regra do jogo você votou para presidente votou para deputado para senador e eu tenho que conversar com essas pessoas eu no passado enquanto parlamentar como se votava por exemplo liberando emendas que não eram positivas eu era contra isso agora nenhum parlamentar pode falar que está votando propostas minhas porque as emendas são agora impositivas como o tal do orçamento secreto também é impositivo também entendi presidente não está aqui não mas porra depois o senhor me ajuda a conversar com o Flávio porque aquele lance lá da da rachadinha que ficou faltando aqui você quer que ele venha aqui ele vem conversar contigo eu te perguntei se eu falo ele responde por ele é foi exatamente o que o senhor falou se ele falar que ele comprou um apartamento de 6 milhões é verdade 60% financiado no BRB de Brasília qual o problema tem várias paradas nesse caso tudo bem conversa com ele conversa com o Queiroz eu não converso com o Queiroz há muito tempo conversa com o Queiroz eu não vou ficar paparicando eu não vou ficar paparicando ninguém é maior de idade aqui defendendo ele se defenda agora a acusação dele perto da acusação do filho do Lula não é nada nunca o filho do Lula sofreu acusação dessa forma perseguição como ele sofreu eu é que acabei com a lavagem eu que tenho influência sobre certos órgãos de imprensa eu não olha quem soltou o Lula não foi eu a reinterpretação da segunda distância foi para favorecer o Lula a anulação das condenações a descondenação foi para tornar o Lula elegível como disse agora porque sabia que o Fachin defendeu em 2018 com o Lula preso que ele pudesse disputar as eleições mesmo preso eu lembro disso você lembra disso então não compare o meu governo com o outro agora essa questão lá de rachadinha 21 deputados da Lerge tinham gente suspeita o 17º que menos suspeição tinha era o Queiroz 1.200.000 que na verdade eram 600 que a Coaf quanto que entra que sai ninguém a Rede Globo que mais bateu em mim por que não quer discutir comigo com a rachadinha ao vivo discuto com a Rede Globo conversando com o Tecla Duran que 2 vezes por mês entregava pacotes 100 mil dólares lá no estacionamento da Rede Globo para a família Marinha por que não vai para frente esse assunto e ficaram batendo em mim 3 anos na questão desse rachadinho sim não é nem pelo Fla para atingir a mim é porque assim os filhos do senhor são talvez uma das principais tirando a pandemia uma das principais fontes de crítica eles tentam na verdade o governo acaba atingido por causa dos seus filhos olha onde está a mala de dinheiro uma acusação de rachadinha alguém foi denunciar meu filho de funcionário dele quebraram esse giro da minha família toda toda até a minha avó da minha esposa se ferrou a avó dela se ferrou nessa história quebraram esse giro foram atrás fizeram barbaridade e daí em cima de tudo quebrado os caras fazem história verdadeira ou não ninguém fez isso com ninguém no Brasil nesse sentido dizem que os filhos do Lua tem fazenda por aí etc ué ninguém investiga na verdade o que queriam fazer com esse aqui pra você entender um pouquinho aqui sim e fazer de refém do sistema olha eu faço isso ou prendo teu filho alguém tem dúvida disso é uma análise não não você é o teu negócio né é você acreditar em umas coisas ou não pra que pra um vale e pra outro não vale toda semana alguém arquiva um processo do Renan Calheiros né do Omar Aziz e fica em cima da rachadinha o tempo todo vai pro pau todo mundo eu não vou passar a mão de cabeça de filho de ninguém defendi a minha esposa que o cheque do cara foi pra mim no primeiro dia eu não esperei acontecer primeiro é pra mim o cheque e dava menos de durante 10 anos menos de um salomínio por mês corrupção vai a merda porra o poder que tem de se vender emendas não é porque é impositivo se o cara quiser vender ele vende emendas dá pra ir pro prefeito picareta que existe são todos existe ó quero 20% essa emenda aí se não te dou emenda no teu município acontece infelizmente acontece há escândalos ambulâncias tanta coisa aconteceram não é que ele não me pegou não tem nada a meu respeito vai pra cima de mim agora covardia ficar seguindo esposa vó da esposa minha sogra meus irmãos em São Paulo covardia covardia é aquela história que tem ali da tese jurídica joga a rede com toda a respeito joga a rede em cima de você se for que é casar tua esposa teus irmãos teu cuento teu pai tua tia eu vou pegar alguma coisa vai que a tua tia comprou um carro de um cara que é traficante ela não sabia que era traficante e comprou nem duvido não é verdade como é que você vai eu vou falar agora você tem ligação com o tráfico quando eu assumi olha só logo que eu assumi antagonista ganhou o carro do do empresário de São Paulo Land Rover placa tal o carro é meu ganhou um carro peguei apresentei o doc realmente o empresário ofereceu o carro pra mim de graça eu não aceitei eu paguei 50 mil pra não ter o rabo preso é igual aposentadoria não quero receber pra ninguém mexer o saco apesar de ser legal tá certo o aprovados PF 2021 mandou fala Igor a PF está com mais de 2 mil cargos vagos dá uma força pra gente pede pro Bolsonaro chamar o restante dos aprovados concursos de 2021 além dos 625 já convocados abraço Igor e presidente a primeira leva foi a segunda foi estamos na terceira fora já do previsto no edital foi no limite digital mais 625 o que eu tenho falado pra ele agora eu nem posso prometer isso daí porque vai ser eu tô prometendo algo que eu sou presidente é usando o cargo pra ganhar voto desses caras o que eu posso dizer da PF e da PRF são lucrativos para o Brasil a quantidade de drogas de numerário de munição aprendiz enorme é compensador é um investimento quanto você ter um quadro de PF e PRF maior nós já temos com essa nova 625 que estão cursando agora que vão se formar em meados de outubro já mantém um recorde número de PRF é um pessoal que eu gostaria inclusive de fazer a reestruturação deles mas daí começou outra categoria falou se reestruturar a PRF eu também quero entra em greve eu paro isso eu paro aquilo e várias outras categorias agora você pode ver aqui está o topo da Polícia Federal todos em curso superou todos sem exceção todos topo da PF aqui está o topo do agente da PF e o topo da PRF está aqui embaixo eu queria pelo menos agora botar a PRF junto com o topo dos agentes que todos em curso superou de cima para baixo pressão se aumentar aqui também quebra pelo amor de Deus vocês já estão ganhando 29 mil por mês no topo o PRF está a metade disso não foi possível fazer vamos fazer no futuro entendi agora você pode ver próprios colegas outros remam contra e havíamos reservado o recurso para reajustar fazer não só da PRF bem quanto do pessoal do sistema prisional é que o nome os agentes prisionais DPEM o departamento de polícia penal que ganhou lá embaixo então o cara que está lá em cima quando você quer aqui embaixo subir um pouquinho também quero subir aqui se não faço isso faço aquilo esse é o espírito não é má vontade minha até outras categorias vigilância sanitária etc se corrigir a PRF vai ter que corrigir aqui também e nós tínhamos um B700 para fazer certas reestruturações acabar não fazendo nenhuma depois eu fui vamos tentar dar 5% para todo mundo aí começou 5% essa esmola 5% equivalia a mais 7 bilhões no orçamento que eu ia cortar de ministérios porque eu não posso criar despesa eu tenho que manter a despesa ia cortar de vários ministérios daí começou a crítica ah 5% é uma micharia não quero é uma miséria acabei não dá infelizmente não dá para ninguém entendi pegamos essa grana toda e entrou lá nessa PEC que vocês falam mais de camicase pergunta se o pessoal os 20 milhões de pessoas que recebem o Ciro Brasil estão chateados com isso mas vibraram para ganhar mais 200 reais por mês 200 reais o Habib Jarrouj mandou aqui Bolsonaro você vive com medo do Ciro Gomes por isso não vai ao debate tem medo de ser ainda mais exposto com todo respeito que eu vou só ler o que ele está dizendo ser ainda mais exposto como burro o que é pô eu posso ser burro né sim para mim não vai pegar isso aí olha o meu ministério o que nós produzimos mesmo com pandemia com guerra lá fora criamos o Pix a gente chama Dino do Fies eu vou no debate eu vou no debate é Dino do Fies mas não estou falando desse jornal nacional não estou falando debate olha a cara do Felipe o Ciro é um cara aí fica me chamando de ladrão corrupto só não me chamou de outras coisas mais né pô debater com um cara desse pô a minha grande crítica a esses debates inclusive o cara autoritário é um cara que tem uma certa inteligência assim mas não sabe usar o irmão já foi ministro do Lula acho que ele foi ministro também vou procurar ver um pouco mais da vida dele não me interessei com isso aí o que é debate é xingar outro é atacar vou falar de proposta esse é o problema do debate na minha opinião do jeito que ele é realizado hoje em dia entra na vida pessoal das pessoas que vira por exemplo o Lula falando de um aspecto pessoal do Bolsonaro fala de um aspecto pessoal do Ciro e vira um circo eu assisto você tem que comparar meus quatro anos meus quatro anos de governo agora com os quatro anos é ver os números da economia que estão aí o Brasil as suas relações internacionais como é que está o pessoal mais humilde nós somos um dos países que estamos diminuindo o percentual de pessoas na linha da pobreza a linha da pobreza é você ganhar um dólar e noventa centavos por dia quanto que paga por dia o Ocílio Brasil vinte reais quatro dólares de um e noventa para quatro é o dobro estamos bem não estamos bem tratando com diversas pessoas se passa fome no Brasil algumas passam fome muita gente passa mal mas não é o que existe aí fora a Europa está com alguns países com desabastecimento nós aqui estamos bem ou não estamos bem bem a gente não está em relação a outros países você tem que fazer comparações olha para onde está indo a Argentina o que esperava o Chile estar na situação que se encontra lá com uma uma constituinte em andamento onde só tem barbaridade um terço do Chile o pessoal quer tornar a reserva indígena o último terço do Chile que é um país cumprido quer liberar drogas quer acabar com os carabineiros olha quando tivemos greve de policiais aqui no passado sempre criticado a policiais quando teve greve foi alguns estados do nordeste e a desgraça que foi saque ao luz do dia a PM não está indo bem logo a PM não vai ser perfeita nunca blecher com o povo uma guerrilha constante agora a PM muito melhor funcionando dessa forma do que sem PM é igual o ateu quando o avião está caindo e fala meu Deus do céu quando está sendo assaltado cadê o 9-0 certo o André HRF mandou parabéns ao Flo e ao presidente pela coragem presidente você acredita que a mídia tradicional está morrendo os números mostram isso as vendagens de jornais caindo cada vez mais eu mesmo quando assumi eu cortei assinatura de jornais e revistas em todos os ministérios chegava lá uns 500 exemplares por dia cortei é quase só fake news só mentira só desinformação não aproveita nada como é que eu faço para não me envenenar eu não leio jornal de vez em quando meu assessor fala você viu o Estadão não vi o que foi não dá bola não toda semana estavam trocando ministro meu fazendo fofoca de acordo que ia no meu gabinete ou na no Alvorada na minha casa não tem mais informação do Alvorada se um empresário fosse no Alvorada e o outro fosse lá na presidência pronto olha o que ele está tramando cortei secreto por 3 mil anos é um direito meu está na lei quem vai na minha casa é quem eu quero você quer que todo mundo fique sabendo quem vai te visitar porque se você me falou aqui que com sei lá 600 mil pessoas vendo que se eu não tomou vacina por que que tu colocou um sigilo de 100 anos no teu cartão o que acontece é meu cartão de vacina pessoal para eu ir para qualquer outro país do mundo tem que apresentar o cartão de vacina eu estuvei todas as vacinas na minha vida todas no G20 tudo bom estou só de sacanagem só para irritar é lógico porque você quer saber daqui a pouco tu vai querer saber a cor da minha cueca vou ter que mostrar para você tá bom pensei a privacidade minha quer saber quem foi tá bom de acordo o cara foi visitar e rapaz foi ver o presente foi ver a primeira dama entendi que porra é essa entendi a merda a Júlia mandou só sua família abacate abacate porque ela é aquela é meme interno pergunta no tocante ao assunto da vacina olhando em retrospectiva e vendo os números de mortes caindo conforme a vacinação você se arrepende das suas falas e atitudes contra a vacina por exemplo vacina não vou comprar tua vacina pro Dória não vou comprar tua vacina pro Dória e etc selva não tenho nada a ver com a vacina alguém inventou esse nome e ficou no meio do povo caralho que interessante a questão da vacina eu comprei vacina pra todo mundo essa jovem aí eu acho que ela não tava no início do programa pra fazer essa pergunta aí se você visse numa bula de um remédio eu fabricante não responsabilizo por efeitos colaterais o que tem de gente morrendo trombose por aí qual olho não sei não sei aumentando de morte por trombose você vai comprar isso daí eu falei pro parlamento olha eu compro mas alguém tem que ser responsabilizado eu usei a figura de linguagem vira jacaré né por que eu fui falar essa pipoca aí tá mundo caiu na minha cabeça tá certo e o congresso aprovou se alguém porventura tiver efeito colateral o mais esquisito possível ninguém vai cobrar de mim eu acho que é na Itália milhares de processos indenizatórios em cima da vacina e começaram já dar ganho de causa processos indenizatórios vou dar uma pesquisada na Itália o JP Ventura mandou aqui senhor presidente não votei não votaria e não votarei no senhor e discordo de toda a sua agenda política nacional externa mas é assustador questionar a sua facada como é trabalhar todos os dias com esse questionamento no Brasil e no mundo ele tá duvidando da facada? não, não, não ele acha um absurdo duvidar da facada ah bom, tudo bem olha a agenda externa eu falei aqui do nosso fertilizante na Rússia e estaríamos com toda a certeza caindo a metade da produção dos comóis do campo né soja, etc sem a soja da Rússia como é que eu tô péssimo lá fora o mundo todo faz negócio conosco o pessoal do Golfo do Pérsico o Golfo Pérsico ninguém quer ficar dependente só de um país pra sua segurança alimentar o Brasil faz negócio com o mundo todo honra seus contratos ou tu acha que o PUT me atendeu porque eu sou o galeguinho dos olhos azuis tá e o presidente da Ucrânia Zelencio Zelencio queria falar comigo por quê tá quando eu vou em reuniões aí de G pelo mundo etc, etc o pessoal pede um montão de bilateral comigo tá com o Trump muito bem tratado com o Trump depois veio o Biden segurou um pouquinho depois fui lá fui bem recebido por ele o mundo tem interesse no Brasil a nossa política é excepcional a ministra Tereza Cristina da agricultura fez um trabalho excepcional temos comércio com o mundo todo o Carlos já tá tranquilão com o Biden o Biden a idade eu pego um pouco mais um pouco antes né tem gente antes eu não sei porque ele tá bem coroa mesmo né eu não sei qual a idade dele 70 e poucos anos vê pra nós aí mas ele eu conversei com ele ele começou fizemos duas reuniões 79 é não tá tão velho assim não no meu tempo lá atrás era velhão o meu pai meu pai faleceu com 68 anos eu tô com medo meu pai tava acabado com 68 anos naquele tempo lá atrás a expectativa de vida era bem abaixo disso hoje tá tá lá em cima bem melhor tá o Biden quando começou a primeira reunião com ele tinha umas 30 pessoas ele falou sobre a Amazônia olha nós aqui acabamos nossas florestas nos Estados Unidos fez uma minha culpa foi sincerão depois teve quando acabou o reunião eu levantei eu não falo inglês né se bem que a empresa fez um fake news que eu sabia o inglês não era tão mal assim ele pegou ele pegou o tradutor meu ali falando pensou que era eu né quem foi a pessoa foi da Globo quem foi Helena Catanhez tá elogiou meu inglês né eu não falo inglês inglês pra mim é let's go né I love you tá acabou meu inglês aí mas eu pedi uma particular com ele aí tive uma particular com o Biden eu o Biden o meu o meu intérprete o intérprete dele onde foi discutido aqui perguntei sobre a Ucrânia etc 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 eu não posso falar eu não posso falar porque o negócio é reservado mas foi recente isso foi quando é que foi em fevereiro março não foi agora julho agosto agora agora julho mais ou menos foi agora foi agora foi agora temos negócio com os Estados Unidos também mas nosso maior parceiro é a China sem problema nenhum com a China o pessoal do campo tá vibrando o IP Milo Oficial mandou presidente qual a opinião do senhor sobre jovens que querem seguir a carreira militar continências do IP Mil Instituto Padrão Militar olha é questão de invocação pra mim não serve não eu você ficou um ano lá né fiquei um aninho lá um aninho lá quase que eu virei PM eu fiquei 15 anos no exército cheguei de de alunos com a operatória de cadeias até capitão depois ele tem na política tá quem quer seguir a carreira militar e tem muita oportunidade você vai pra lá é é tá quem quer ver mais aberta a carreira militar né o cara vai ser combatente de infantaria cavalaria atilharia vai ser QCO QCO ela é em Salvador faz a escola lá vai ser de intendência comunicações material bélico engenharia é então ele vai ser o que ele quer ela faz o IME que não é fácil o Tarcísio fez o IME por exemplo o Marcos Pontes que é um baita do ministro fez o ITA vai seguir carreira e um dia se quiser sair você sai vai servir a pátria em outro lugar fazendo outra coisa todos nós somos brasileiros agora a carreira militar é a mais democrática que existe né é tudo igual é tudo igual pra todo mundo o Zezin 1991 mandou presidente quanto a reestruturação prevista para as forças para as forças de segurança ele só mandou CPF e PRF mandou isso e é uma pergunta meio mal construída lutamos pra sociedade e servimos de impulsão pra sua campanha o senhor disse que não há dinheiro apesar de haver reserva no orçamento após isso o senhor surgiu com 40 bi de auxílio pros caminhoneiros Lula preso bem olha só não foi 40 bi pra caminhoneiros nesse pacotão entrou auxílio emergencial pro pessoal que não tinha como sobreviver dada a inflação de alimentos entrou redução de impostos tá vendo entrou um auxílio pra taxista também foi lá do iniciativa do do parlamento isso daí agora como é que eu vou dar uma reestruturação pra PRF cabia até tranquilo pra PF cujo teto gera 29 mil queria na proposta passar pra 39 mil demais servidores ficar de fora a folha de pagamento de todos os servidores tá na casa dos 300 bilhões de reais eu acho que é isso pra dar 10% mais 30 bi já chegou próximo aqui os 40 bi aqui tá é questão de você ver pra quem você vai dar o pouco que você tem e eu tenho um teto pra gastar isso foi fora do teto isso aí é uma PEC emergencial porque nós estamos saindo de uma pandemia uma guerra que não sabe quanto tempo vai durar lá fora que influencia no preço dos combustíveis e a gente não podia conviver com uma inflação alta que todo mundo perde com isso aí com essa PEC dita bondade eu acredito que esse meio de de julho né a inflação vai ficar abaixo de 1% teremos uma deflação todo mundo ganha com isso aí quando ele mesmo for botar combustível no carro dele se ele tiver ele vai pagar menos nós podemos fazer ajudar que a gente pode ajudar fazer justiça agora não tinha eu queria como disse pra você agora porque eu queria pegar o teto da PRF né juntar o teto dos agentes da PF mas tive pressão se fizer isso também quero aqui agora servidor público você tem uma ideia né alguns reclamam até razão de reclamar a proposta inicial do presidente da Câmara dos Deputados de 2020 era um corte de 25% no salário remuneração e pensão de todo mundo federal e estadual e municipal eu banquei a onda não congela por dois anos se tivesse cortado os 25% lá atrás mesmo com outros reajustes agora não teria recuperado os 25% ainda e daí eu fui massacrado ainda por parte da imprensa de governadores falando que eu congelei o salário o congelamento do salário depois que nós descartamos essa proposta de corte 25% foi uma videoconferência todos os governadores concordaram e daí passou liso sem nenhum voto contrário no congresso a questão do congelamento até o final do ano passado bom presidente muito obrigado por ficar todo esse tempo aqui com a gente 5 horas e 15 é recorde de tempo aqui ou você ficou mais se não ficou recorde vai aumentar vamos bater esse recorde então está batido tem quantos assistindo aí nesse momento tem 422 chegou a bater quanto o pico aí 574 é recorde também ou não e daí você ganha alguma coisa com isso é que o senhor fala muito posso ser cancelado amanhã ou se bobear daqui a 5 minutos mas presidente me fala você quer falar alguma coisa no final quer dizer eu peço pessoal que está nos assistindo aí você tem eleição esse ano eu venho aqui falar em voto tá primeiro que você não se omita não lave as mãos vote no A ou no B ou no C tá e faça comparações você pode comparar o meu governo com outros que me antecederam e o que é melhor faça comparações com outros países qual o país mais rico em petróleo do mundo país mais rico em petróleo do mundo que maior reserva de petróleo do mundo Venezuela caralho eu não ia chutar Venezuela nossa eu também fiquei surpreso quando eu descobri lá atrás a Venezuela agora a pobreza tá abaixo do Haiti eu estive no Haiti o Haiti foi devastado logo depois que eu passei por lá por um terremoto matou 200 mil pessoas hoje a Venezuela o povo está mais pobre do que o Haiti por quê? escolhas regimes que não deram certo em lugar nenhum no mundo querem de novo impor aqui no Brasil você ainda tem liberdade no Brasil se tivesse o cara que ficou em segundo lugar em 2018 como é que você acha que estaria o Brasil? porque queriam fechar o Brasil todo por ocasião da pandemia eu segurei a onda e fiz o possível para mostrar a população que tem que se proteger do vírus mas tem que trabalhar também os jovens que pegaram o Covid com rara exceção foram para os hospitais e com raríssimas foram a óbito quem já tinha alguma comorbidade se tivéssemos ficado pelo menos um ano de lockdown nós tivéssemos tinha acabado com a economia do Brasil o que é liberdade? você que joga o pessoal do gamers aí que eu falei que reduziu impostos desde 2019 o cara sai de casa para a escola esquece a mochila mas esquece o celular o gamers virou um negócio virou virou carteira de trabalho com certeza virou virou propriedade intelectual que tenha seu valor quem quer jogar o gamers jogue quem é que está falando em controlar a mídia social? sou eu? o jovem olha só se você tiver recurso o jovem está me assistindo aqui quando fala em socialismo em comunismo vai lá pega um passageiro vai para Roraima vai para Boa Vista depois pega um carro acho que uns quase 300 quilômetros vai para Pacaraima vê hoje em dia em média 500 venezolanos fogem do Brasil fogem da Venezuela para cá a pé por dia por dia chega o pesando em média menos 15 quilos você quer isso para o seu país? e por que chegou a isso? socialismo comunismo discurso fácil perda de liberdade como é que é a internet lá na Venezuela? como é que é a internet em Cuba? fala-se tanto assinar uma carta por democracia parece que o Lula assinou a carta por democracia há poucas semanas quem participou do movimento de rua lá em Cuba pegou nove anos de cadeia o Lula falou alguma coisa ele é assim com o ditador lá o Kennell o ditador lá de Cuba o Partido Comunista do Brasil tem ligação direta com o Partido Comunista da Coreia do Norte olha como é que está indo a Argentina você quer disputar o Brasil? conversa fácil o Brasil está tendo números excepcionais em relação ao mundo você vai tomar essa decisão você vai ser responsável eternamente pela sua decisão eu sou o melhor é você que vai decidir não sou eu mas veja faça comparações o que que é quem está lutando por liberdade no Brasil desde o começo sou eu eu prendi algum deputado eu fiz com que um jornalista se exilasse nos Estados Unidos eu desmonetizei página de alguém eu estou falando que isso não pode porque é fake news quem sou eu para falar o que é fake news? já tem outro poder tem uns dois ou três que falam o tempo todo eu quero transparência nas eleições o outro lado não tem que aceitar o resultado apurado na sala cofre ninguém pode entrar lá aí você acredita nesse ministro que está na frente do TSE agora ou que estava antes ou que vai assumir agora dia 16 você acredita nele? você confia hipoteca solidariedade e confiança nele? tá e a liberdade é uma coisa mais sagrada que a própria vida tu perdeu já era bicho não recupera mais quando Fidel Castro desceu de Sierra Maestra em 59 há pouco tempo atrás eu tinha 4 anos de idade ele foi aclamado pela população o que ele fez rapidamente? botou no paredão lá eram as religiões de matriz africana botou no paredão os pais de santos não tinha como ele comandar segundo a cabeça dele Che Guevara com o pessoal mandando o povo para outra direção o que o outro cara acabou de falar? vou botar os pastores só devido lugar lugar de pastor não é fazendo política eu vou controlar a mídia mídia social eu vou definir o que é fake news quase definiu eu segurei a onda conversando com deputados para não aprovar urgência urgentíssima do projeto ah vamos delimitar delimitar aí as mídias sociais peraí ou você tem liberdade ou você não tem você fez besteira eu entro com uma ação contra você mas a pena não é não é prisão começar com pena com regime fechado é isso que nós queremos para o país? bom muito obrigado presidente o Borga está falando alguma coisa ali para mim o que que tem? ah avisar a galera que está assistindo que durante o programa foi exibido um lower third falando sobre a importância de se pesquisar as informações ditas no programa nós iremos exibir essa mesma mensagem em todos os presidenciáveis não é um ato partidário putz cara enchendo o saco com isso é porra acho que pô eu pensei que fosse uma premissa aqui que tudo que a gente fala que eu falo aqui é para ser pesquisado quem já teve presidenciável o teu programa? o Ciro já teve aqui? quer mais alguém? não porque a gente não obtém resposta você a princípio convidou os demais convidei convidei todos mas pô muito obrigado presidente por vir aí vocês que assistiram aí também muito obrigado pela moral não esquece de se inscrever de dar o like e segue o presidente nas mídias sociais aí que eu não sei nem falar como é que é mas é isso obrigado pela moral a todos aí em especial os gamers boa noite a todos que foi tratado desse assunto aqui tá tá e se houver oportunidade se eu errei alguma coisa me equivoquei virei aqui se você me convidar obviamente a refazer a rediscutir o assunto tá bom discutir um assunto novo sem problema nenhum muito obrigado obrigado todo mundo aí e até a próxima tchau 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 tchau